Música Muito boa noite guardiões, vamos começar o 34º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de playfinder RPG, em que os jogadores são rebeldes com causa, mas estão sendo liberados de Quintargo do seu governo. Meu nome é Caio e eu sou o gamer dessa campanha aqui, e vamos começar a pintar os nossos jogadores. Logo aqui, à minha esquerda, temos o Ricardo jogando com o Tordek. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, eu tô meio rouco porque eu tô meio gripado esses últimos dias, mas vamos fazer o possível pra poder jogar. Do lado dele temos o Peppa jogando com o Peppa, mas o Peppa falaram pouco hoje porque ele está com um problema, com dor no dente, que ele fez uma pequena cirurgia dental hoje, então ele não consegue falar muito hoje. Então o Peppa está aqui, está entre nós, mas ele prepara sua voz para momentos mais importantes, como o Jorotlite Pit. Ih, provavelmente, a gente vai estar ficando risada hoje, provavelmente. Esse vai ser o problema do jogo. Se Peppa estiver muito desaparecido é porque ele está fazendo itens. E depois dele nós temos o Fox jogando com a Nina, a nossa bruxa blogueira. Classe de prestígio. E aí pessoal, tô jogando com a Nina nessa campanha. Entre aspas, curandeira e blogueira do canal. E espero poder ajudar o pessoal aí. Depois, nós temos o Fael jogando com o Eluard. Ah, se o Fael está jogando com o Eluard, ele é um mano de Charles Bucker. Ele, tipo, meio que entrou de gaiata nessa história porque, tipo, ele teoricamente não tinha nada a ver com o povo de Quintargo, mas ele estava lá e resolveu ficar para ajudar o pessoal a se livrar do tirano que está tomando na cidade. E agora a gente está tentando recuperar, tipo, conseguir aliados para ajudar nessa nossa empreitada. Depois, nós temos o Costella jogando com o Huger. E aí pessoal, sou o Costella, jogando com o Huger. E, mano, essa história de ser bonzinho não vale nada não, o negócio é arrancar a cabeça. Vamos lá. Rapaz. Ser bonzinho? Pra que ser bonzinho, cara? Eu, reassistindo todos os episódios de Hells Vengeance, basicamente, eu ouvi do Huger no primeiro capítulo, eu já ouvi quem era o Huger. Era uma pessoa tão boa, tão carismosa. Ele é o culpa em Amber. Era uma influência. Olha, eu acho que é melhor afastar os dois aí do overlay do Twitch. Bota o Huger de um lado, a Amber para o outro, para o pessoal ajudar. Bem, e por último, nós temos justamente a Amber, sendo jogada pelo Gnomo. Bom, eu sou eu, Gnomo, jogador com a Amber. A melhor pessoa desse grupo, tá? Tá? Não quero saber, não sei de onde vocês tiraram. É só vocês olharem. Que que lançou o Morre, Filha da Puta? Que que espanca as pessoas até a morte? Eu não, eu fico de boa. Eu só dava uma olhada nas pessoas. Vocês fizeram todo o resto. Não vem colocando a culpa em mim, não. Ok? A Amber é uma... Só tomou bola de fogo, né? Ah, não, só agora, Filha. A maldade já estava intrínseca neles. A Amber é uma magos e tem uma espada muito da hora. E agora ela está numa quest pessoal de matar todos os seguidores de Mahalatala. Então, é isso aí. E quebra, ela tenta destronar os trunes. As horas vagas, né? Exatamente. Mas a primeira vai matar todos os Mahalatalenses. São servos de quem? Ela é deusa do quê? É uma demônia do inferno. É uma diaba, né? Uma diaba, na verdade. Ela é uma... É, de asa. Morre, diaba. Basicamente. Morre, diaba. Uma das mulheres que mais podem trazer o do inferno. Uma horror queen. Bem, vamos então a uma breve recapitulação do que aconteceu nos últimos episódios. Vocês vieram para Vyre, essa cidade aqui bonita, que está muito de fundo, para tentar conseguir um acordo de proteção mútuo com Quintargo. Aqui é a cidade de vocês, na rebelião contra os Truni. Vocês ficaram hospedados na estalagem de uma simpática Haffling. Alô? O que vocês acham vindo? Ah, que beleza. De uma simpática Haffling, o El-Hat, que é a Molly May Weapon. E fora isso, vocês se metaram na cidade, fizeram várias coisas. E lutaram na arena local. Na arena, enfrentaram alguns soldados, mataram eles de maneiras bastante grotescas e bizarras. E depois enfrentaram uma Terrengeofera, que se trouxeram na arena. Que era um dragão conhecido como Peluda. Que é um dragão que não tem pelo nenhum, aparentemente. É isso que tem esse nome. Depois de ganhar em fama como o arrancador de cabeça da arena, vocês finalmente participaram do jantar com a Rainha dos Prazeres. Uma das rainhas aqui de Vyre, uma das cinco regentes aqui do local. Que era essa mulher aqui. Mantisse Kaliki. Uma poderosa bruxa com... Gostos bastante acentuados para o Aranhas e... Coisas de pouco pudor. Despudoradas. E vocês fizeram um jantar, se comportaram bem no jantar, comeram as comidas exóticas que ela servia para vocês. Entreteram ela com a conversa, daram presentes muito interessantes. Né, Huger? Huger não, tô daqui. E no final, ela ficou amiguinha de vocês, disse que os ajudaria na rebelião. E ela convidou a Ember e o Eluard para passar uma noite de Prazeres e Sem Limites com ela no bordoá dela. O Eluard declinou, mas a Ember aceitou. Então, tá botando várias cenas, assim, tipo, em próprio supermenor de 18 anos, lá no quarto dela. E o Octavius tá espirrando lá em Quintargas. Ah, mas se aceitou casar, já sabia onde tá se metendo aí, eu acho. E, fora isso, tinha outros três convidados importantes nessa festa. Que conversaram com vocês um pouco. Um deles era um servo de Asmodeus. Desculpa, um servo de Keliax, né? Um soldado de Keliax. Conhecido como Asmero Krupt. Parente de Geryl Krupt, do Hell's Vengeance. Sério mesmo? O nome é o mesmo, é. Ok. Você tem o que? O nome é o mesmo, então é parente. E uma senhoridade japonesa que ficou encarando vocês o jantar inteiro. A Tutsia. E Tutsia, nossa, é Tutsia. É Tutsia, uma palavra difícil. Por um acaso, algum de vocês fala Tchan? Não, né? Não. Rapaz, eu acho que eu nunca escolhi o Zidiova da Nina, mas com certeza ela não tem isso. Beleza. E uma coisa importante sobre ela, que vocês não se lembrem, é que teve uma rodada de conversas lá com a Rinha dos Prazeres, que ela perguntou para cada um dos convidados qual era, na opinião deles, o pior pecado que existe. Puta, esse foi o que eu fiz no meu melhor discurso e tirei uma foto em um no dado, velho. Ó, no cu. E ela disse que o pior pecado que quem pode cometer é invadir a casa de outra pessoa, olhando para vocês, sabe? Cara, o que vocês fizeram com ela? E a gente já tinha encontrado essa mulher também na rua, e ela já estava encarando a gente. No jantar, eu acho que foi a segunda vez que a gente encontrou ela. Ih, ah... Alguém caiu? Não sei. Parece que sim. Alô, alô, alô. Que nome, eu acho que caiu. Nomes Down. Não sei. Talvez, Peppa. Eu acho que ela não mora lá, porque acho que ela teria sido expulsa, mas... Gnomo, volte! Onde você é aqui? Gnomo, aqui não é que nem seu plano de origem, se você morrer aqui, morrer para sempre. Não tem esses dois gnomos de igualar, que é tudo suicida. Ahn... Ahn... Bem, vamos continuar o jogo aqui. Acho que ele volta, não tenho certeza. Ele se tornou. Ah, está voltando já. Beleza. Então vocês saíram do jantar Voltaram lá pra 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 Taberna da Molly, né As sete maçãs Dormem aquela noite Revigorados depois da noite De luxúrias Novas experiências que vocês tiveram, especialmente a Amber E quais são os pontos de vocês? A Amber chega no outro dia de manhã Chega no outro dia de manhã Passa noite da taberna, dormem e tal A Amber chega só no outro dia de manhãzinha Com o cabelo meio Desarrumado, assim, sabe Andando meio torta Chafota Tô olhando assim pro Torek Pensando, talvez o O presente dele tenha sido bem usado Máxima eficiência I'm back Vai ter que reorganizar suas bolinhas aí Do overlay Opa, agora ela se ajeitada sozinha É, que quando o gnomo entra, volta tudo ao normal Beleza E vocês estão todos aí na sétima sans Depois de uma noite bastante diferente pra vocês Especialmente pra Amber O que vocês fazem? Mostra os pontos de vocês Pera Quem não tá lá Enfim Oi, desculpa Quem não tá Você já voltou toda meia torta É, você voltou toda meia torta Eu já voltei? É, dia de manhã Você ficou a noite inteira Pra lá com a Rainha dos prazeres Agora eu vou dormir Ela virou uma típica cidadã de Bahia Exatamente Aí eu falei assim Galera, a noite foi Foda O brinquedo que o Ricardo Que o Torda aqui deu Funciona? Eu falei Aprovadíssimo Quero Eu acho que eu vou ter que fazer mais um Torda Quero Eu acho que eu vou Vou ter que começar a fazer Uma produção em alta escala Eu acho A minha não está na hora do Octavius Eu acho que eu vou voltar pro meu quarto Eu tô pensando na cara do Octavius e de Kemberg Chegar com o Desperle Então, né? Um brinquedinho pra gente usar Né Tomar café e não sei Tinha mais alguma coisa que vocês fizeram na cidade? Vocês conseguiram um apoio que vocês tinham Vinha lá atrás Teoricamente não Acredito que a gente já pode Partir Beleza Então vocês partem agora Qual é a ideia de vocês? Vamos deixar a Imbra dormir primeiro? Deixa a Imbra descansar um pouco Eu queria só saber Pra onde nós vamos agora Bom, seria bom que todos estivessem aqui com a gente Pra gente poder realmente tomar essa decisão Mas A gente pode voltar pra Quitágo Ou tentar conseguir o apoio de mais uma cidade aqui perto Eu acho que Não deve ser difícil Quanto tempo de dia a gente por rosto? Ah, vai mais ou menos Se os antes estiverem a nosso favor Uma semana Amém E a gente sempre pode voltar Com o Peppa Na velocidade Tinha pescar de olhos? Tinha pescar de olhos Exatamente Não, pergunta pode ser Acho que vale E aí estamos aqui Bom, a gente precisa começar com a sua gaeta Eu não sei se ele estava esperando por isso Mas A gente ainda tem algum Alguma moeda de troca com ele? Talvez a gente possa enviar também um barco por aqui A minha eu não usei ainda Mas Cada um de vocês tem uma teoricamente Eu não sei quais foram utilizadas já exatamente A minha eu troquei por Os Hofflings Ah, eu acho Teve mais alguém que usou Usou pra ir pra A vila da Nina Dos Elfos da Nina E teve um que a gente gastou agora Eu acho que ele agora foi o meu? Será? O Peppa foi a dele, a do Roger e a minha Sim Então tem a do Torda aqui E a do Da Da Ember ainda Quantos tempos a gente ainda tem até o baile? Ó O baile É De a No próximo mês Isso é no dia 8 Desse mês aqui Acho que é dia 3 Do próximo mês É uma coisa assim Quase um mês inteiro aí Pro palio Ah, se a gente for lá Mais ou menos uma semana Pra gente chegar lá Se a gente não gastar muito tempo lá A gente ainda tem tempo de sobra Na cidade Pra conversar com os nobres Ok Eu acho que eu já vi coisas demais nessa cidade Eu vou descansar na taverna E quando ele partir Vamos embora Ok Ah, Nina Tá tudo bem com você? É Tá 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 tudo bem Ok Ok Bom, assim que a Ember acordar A gente explica pra elas Os nossos planos Se elas estiverem de acordo A gente Parte pra Corvos Beleza Deixa eu abrir aqui Beleza Alguém vai querer fazer alguma coisa Ou só esperar a Ember acordar? Não, acho que eu queria só esperar a Ember Não, eu vou Não, eu não vou não Por favor, eu não vou ficar assim Ah Peppa Peppa Por um acaso você não quer usar o Como que chama? O bagulho? O bagulho Esqueci Peraí, peraí, peraí Ele vai tapar de voador Falou, tá se dando Caio, dá uma dica Vocês ouviram alguma coisa? Eu ouvi Foi assustador Eu ouvi nada não Caio disse Peppa Use isso Use isso Ah, o negócio do Discord? Isso Caio, eu não ouço esse negócio Você que tá no... Ah, você não ouve porque você tá no modo stream, né? Ok, esquece Não funciona Deixa pra lá Como é que eu faço pra usar isso? Barra TTS Digita Uma mensagem Fecha aí Fecha aí, Pedro Vocês me falam o que o Peppa fala aí Oba Aí você pode subir pra chamar a atenção da gente, Peppa, quando a gente não estiver falando A gente não tinha ouvido Tipo, eu consigo falar coisa e tal Eu só não vou deixar pra coisas importantes Então talvez algumas coisas eu digite De boa, de boa Tranquilo Bem, então vocês passam aí de manhã Descansando na taverna e tal Como típicos cidadãos de Vyar Vocês me falam A mãe é bastante morna Não tem quase ninguém nas ruas e tal E mais ou menos ao meio-dia Amber Você ouve um barulho estranho Acorde Eu acordo Sua espada está flutuando sobre você Não acha que já dormiu demais? Amber Ah Eu estou entediada Depois da noite de ontem Quero brincar um pouco Mano, até com a espada Jovem Sai, vocês não sabem disso Eu pego ela assim E guardo na bainha dela e falo Pega a mão de ser uma espada piranha Peraí, rapidão Vai dormir Oi, na dúvida eu escolhi falar em todos os testes de ouvir A partir de agora Cara, eu vou dar uma passada no quarto da Nina também antes De sair É que 20 pessoas me chamaram ao mesmo tempo Não soube lidar É... Eu guardo ela na minha bainha Mas tipo, desde quando a minha espada flutua Aí eu paro e penso assim Aí eu paro e penso de novo Hell of a night Eu acordo Dou aquela espreguiçada Aí eu pego um Um artefato do Poder Supremo Chamado Hipogloss E... Enfim Vou encontrar meus companheiros de Labuta Beleza E você chega lá na... Na sala comunal da masmorra Da taverna Tô com... Onde eu tô pensando E tá lá o Hogar Tá lá o Peppa E um monte de... Pergaminhos, itens Espadas, armaduras Em volta Ele martelando Desesperadamente lá O Tornik lá também Não está a Nina Nem o Elward Elward Você pode usar o quarto da Nina, né? Só deu um toque Ah, Nina Tudo bem Posso entrar? Ela... Pode? Pode? Ela... Destranca a porta E abre Eu... Entro, já dou... Já tem um problema? Deu-me encostada na porta Ah... Não, eu sou... Queria saber como você está Ontem as coisas pareciam meio estranhas E eu sei quanto você fica desconfortável com essas coisas Ah... Você tá bem? Eu sou... Eu só estava precisando ficar um pouco sozinha Mas eu estou bem É... Essa cidade... Não sei Talvez tenha vestido um pouco comigo Eu estou um pouco confuso Ah... Bom, você me segurou ontem Antes de... Que eu pudesse mesmo responder Ah... Você estava preocupado Alguma coisa assim? Você acha que... A rainha pudesse ter feito algo com a gente? Ela fica... Extremamente corada nessa hora Digo... Eu não sei... Acho que talvez ela tivesse... Alguma coisa... Contra a gente? Alguma... Ameaça? Não... Eu acho que ela não ia fazer... Nada de mal, talvez Eu não sei... Eu... Eu não... Eu não... Não sei... Eu não estava pensando direito Bom... Se você precisar falar sobre alguma coisa... Pode... Pode contar comigo Eu estou por aqui E o pessoal também E eles são... Super abertos a qualquer assunto Então... Saiba que a gente é meio que uma família Eu não sei se deveria ter colocado essas palavras... Mas... É... As pessoas se importam bastante menos com as outras aqui... Então se... A gente puder fazer qualquer coisa pra ajudar... É só nos avisar, ok? Eu acho que... Eu ouvi a porta da Ember batendo... Talvez ela tenha ido se encontrar com o pessoal... Talvez seja bom a gente encontrar eles lá na... Na entrada... Tá... Ok... Eu vou... Arrumar minhas coisas e vou descer então... Mas... Obrigado por ter vindo... Nada... Eu... Vou sair e deixar... A Nina... Ela respira a fundo... Ele vai lá arrumar as coisas dela... Depois de um tempinho ela já vai descendo... As escadas... E estão todos vocês aí... Na taverna da Molly... Todos estão aí... Comendo alguma coisa... Vindo alguma coisa... Eu tô em... Num excelente humor... E a Molly fala... Então meus caros... Hóspedes... Gostaram da sua estadia aqui em Vire? Rapaz... Ó... Pego na pontinha da orelha assim e falo... Show de bola... Querendo uma coisa ou outra... Foi muito bom... É uma cidade muito boa... Volta em cima... Encontrei até minha família aqui... É inclusive aqui... Eles vão voltar com você para Quintargo? Qual é a ideia? Não sei... O que eu vou fazer com a minha família, Kai? Não sei... Sabe... Família é sua... Assim... Eu tô trabalhando aqui no momento... Ela conseguiu emprego no cassino... É... Cassino que se foda... Eu vou levá-la pra... Pra... Pra rebelião... Ela vai ficar protegida lá... Beleza... Então você vai esconder isso... Com o menino de Capedão... Beleza... Bem... Qual é o passo... Pode falar... Enquanto eu caço... Todos os... Seguidores de Mahalatala... Beleza... E... Qual é o próximo passo de vocês? Vocês vão voltar pra Quintargo... Vocês vão direto pra... Pra Corvossa... Qual é a ideia de vocês? Hum... Vamos pra Corvossa, né... Já estamos aqui... Eu acredito que seria melhor... A gente ir direto pra essa cidade... Pra... Voltar de uma vez... Pra Quintargo depois... Muito bem... Então vocês saem... Da... Da Sete Maçãs... Mais ou menos... Uma da tarde... Uma meia da tarde... As coisas estão desertas... Como é normal aqui em Vair... As pessoas ainda não acordaram... Ou ainda estão descansando... Pra... A pessoa anoitada... Atravessam aqui... A parte baixa... Da cidade... E chegam até o Kass... Até o cais da cidade... Lá... Vocês... Pagam... Um... Um... Garoto... Sabe... Garoto dos 14 anos... Pra levar vocês... De barquinho... Até o barco principal de vocês... Porque aqui... Em Vair... O porto é conhecido como... Porto quebraquilha... Porque é um porto muito raso... Então navias grandes... Como... O... De vocês... Né... O... 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 O Scurge... Como é o mesmo negócio? Ah... Alguma coisa do Belial... Flagelo do Belial... Lembrei? Ele é um navio bastante grande... Um bastante profundo... Então ele ia... Provavelmente ia quebrar a quilha dele aqui... Vocês pegam um barquinho pequeno... Uma canoa... E a canoa... Basicamente... Leva vocês... Até... O barco... E vocês estão novamente... No flagelo de Belial... Depois de... Uma semana... Em Vair... E vocês chegam aí... No barco... No pequeno barquinho... O barquinho é a traca... É amarrado com uma corda... Eles jogam pra vocês... Aquelas escadinhas... De cordas... Sabe... Vocês sobem... Na escolinha... E já são recebidos... Pela imediata do barco... Cujo nome... Eu não lembro... Peraí... Elianones... Elianones... E lá já chega... Toda feliz... Haha... Como vocês estão... Meus caros... Curtiram essa semana em Vair? Aproveitaram para dar uma zinha? Alguns de nós... Mais do que outros... Uma só? Haha... Vem subam... Vamos... Voltamos para a Quintargo... Certo? Ah... Um danço de plano, Elia... A gente vai seguir para Corvossa... Se não for problema... Corvossa? Ah... Tenho certeza... Que vocês já passaram por lá... Algum dia... Sim... É uma cidade... Relativamente grande... Vamos lá com frequência... Mas vamos assim... Ela olha pra cima... Pra bandeira de Keliak... Estiada lá em cima... Sabe? A não ser que você tenha outra ideia... Eu duvido muito... Que o Capitão Sagaeta... Vai concordar em... Disfarçar o barco... Como meros piratas... Corvossa não é exatamente... Muito... Amistosa com... Barcos... Da nossa... Grande Imperatriz Infernal... Ah... Eu diria que eles têm seus motivos... Mas... Não se preocupe... Não acho que eles vão fazer nada com... A tripulação... Bem... Eu diria que vocês teriam sorte... Se eles deixarem vocês... Eu diria que vocês teriam sorte... Se eles deixarem vocês descererem na cidade... Dessa maneira... Com um barco desses... Ah... A gente dá um jeito... Não se preocupe... É importante a gente chegar lá... Vocês têm a peça de... Porcelana pra entregar pro Capitão? Ah... A gente ainda tem... Tem a minha... E depois esse lá... O último eu acho que é da Amber... Ok... Ok... É isso... Talvez seja bom eles já irem pra lá de uma vez... O que acha? Pra Quintargo? Pra Quintargo... Eu acho... Acho que o Peppa pode deixar elas em segurança... Ó... Eu viro pro Peppa fazendo... Você deixa mesmo? Isso... Tá bom... A gente fica aqui esperando o Peppa voltar... E... Eu dou uns... Os Peppa pra elas... Só pra elas tomarem cuidado... Dou beijinho em cada uma... Falo pra elas ir na taverna... Elas não se meterem em confusão... Que dentro das instalações... Os Rebels... Elas estarão... Devidamente protegidas... De todos os males... A Nina... Aproveita... E aí eu entrego... E... O meu corpo de prata pra elas... Falo pra elas procurarem o Octavius... E que se elas precisarem de qualquer coisa... Esse corpo é capaz de me encontrar... Eu acho... Eu acho que... Eu acho que... Ele demora uma semana pra chegar lá... De onde vocês estão... Mas... Aí chega... Se precisar... Sabe? Só demora... Então... Elas pegam o corpo... Agradecem... Dão as mãos pro Peppa... E são teleportadas... Pra Quintargo... Você falava, Nina? A Nina vai aproveitar... E fazer um remedinho... Aí quando o Peppa voltar... Ela entrega pra ele... Eu percebi que você está... Sentindo um pouco de dor... Não se chocou... Então vi isso todos os dias... E... Eu acho que em uma semana passa... Só a dor no dente... Eu rolê lá... De pirona... Beleza... E o Peppa... Então... Você tem que rolar... Na verdade... Peraí... Duas porcentagens... Duas porcentagens... Duas porcentagens, Peppa... Rolei... 61 e 91... Foram dois teleportes... Tá no final do... Do... É que tem uma barra de rolagem agora... Ah... Tem uma barra de rolagem... Isso é novo? Isso é bom... Uhum... Isso é novo... Beleza... Então por pouco... Você não vai parar num barco bizarro... Perto de aquele Axe... Mas vocês conseguem voltar sem problemas... Quando você tem o transporte... E... Vocês... Seguem viagem de barco... Então... Só pra vocês terem uma... Breve noção... Vamos pegar o mapa... Do Inercy aqui... Ó... Vocês estavam... Aqui... Que é aquele Axe... Aqui embaixo, né... Aqui tem... Quintargo... Aqui tem... Vire... Nessa ilha aqui... E... Ah... Vocês vão pra cá... Quintargo... Corvossa... Eita como é longe... Corvossa... Corvossa... Dá mais ou menos uns 300 metros... Então... É mais ou menos... Uma semana de viagem... Que barco lento... E... Vocês... Começam... A... Viajar... Aí... Vamos ver se eu não rolo nenhum furacão até aqui... Nossa... Eu só imagino... O barco se perdendo... E a gente vai... Vai transformar a campanha... Em aquele... A sua campanha de piratas... Desconhexecos... No final do primeiro dia... Eu quero falar com o Allard... Ah... Beleza... Então passa o primeiro dia de viagem... O sol está se pondo... Os barjos estão lá... Ecolhendo a... A vela e tal... Pra ficar ancorado aqui... O Allard está lá... O Peppa está... Passando papeizinhos... Eu estou lendo... Eu acho que isso daqui vai ser bastante útil... Eu te entregue formadura... Uou... Ela ficou pronta... Cara... É uma... Posso esperar para testar... Ela é realmente leve... Eu espero que você goste aí... Obrigado mesmo... Peppa... Você tem um dom incrível... Tá... Tudo bem... Bom... Acho que você tem mais coisas a fazer... É... Vou te deixar nos seus trabalhos... Mas... Obrigado novamente... Beleza... O Peppa... Na verdade... Eu acho que ele está de mal humor... De tanto item que ele tem que fazer... Tá trabalhando... Quatro horas por dia... Tá... Mal humor... Uma semana... Uma semana, né? Aham... Tentando fazer o script... Não teria funcionar, gente... Peraí... Tão bonito... É um calendário... Peraí que eles não funcionam... Eu... Ou o Max... Não sei porquê... Talvez quando ele dá uns bugs... Eu acho que é conflito... Se pode conflito com outros scripts... Ou alguma coisa assim... Eu acho que é minha internet... Na verdade... Pode ser também... Você está no... Você está no... Wi-Fi? Nipo Peppa disse... Retirei metade aqui... Dos seis dias de viagem... Eu ouvi... Isso fala em inglês? Não sei... Aqui fala em português... O que é da configuração... O que é da configuração... Fala em português... Não pode falar em português... Que funciona... O meu está em inglês também... Aí fica em inglês... É bizarro... Mas você pode configurar... A sua language... E ele fala na language... Que está configurada... Vocês escutaram aí? Da... Da sim... Em Atrax... O Atrax escutou... Beleza... Coloca português... Todo mundo aí... Aí funciona... Beleza... Eu estou tentando... Adiantar esse calendário... Estou ficando... Enfesado... Que ele não vai pra frente... Mas vocês avançam aí... Alguns dias de viagem... Quando vocês estão... Mais ou menos... Por aqui... Um dos... Dos marujos... Do navio... Grita... Sabe... Velas à vista... Capitão! E vocês veem... O Cassius Sagaeta... Lá... Sai da cabine dele... Que ele fica o tempo todo... Na cabine... Com aquele monóculosinho... Assim... Tentando enxergar... Assim... A distância... Que ele está vendo... E ele fala... É o navio de Kelyax... Isso é um problema? Bem... Depende... Vocês vão dizer... Que são inimigos da coroa? Só queremos chegar em Kelyax... Em Kelyax... Em Kelyax... Não em Corvosa... Então... Vocês vão ficar apenas... Quietinhos as suas... Sem atrapalhar... Qualquer conversa que passamos ter... Com o Capitão... E... Não te marco? Só nos lembra... Eu olho bem pro Eloy... E falo... Principalmente... Como provavelmente... Eles vão falar de escravos... Etcetera... Etcetera... Bom... Não compre nenhum escravo... Nem troque nenhum escravo... Você sabe... As nossas condições... Sagaita... Você sabe... Eu olho... Eu olho pro Peppa... Dá slip nele... Por favor... Hahahaha... É... Eu não vou atrapalhar... As... Nossos objetivos... Principalmente... Quando a Rebelião está em jogo... Mas... É... Não faça barra também... E... Os barcos... Eles sinalizam... Pro outro... Comandanteiro... E tal... Que eles querem atracar... Para trocar informações... E... Encontrar e tal... E depois de um... Um... Tempo grande... Assim... Esse tipo de coisa... Não é rápida... Foi umas 3 horas... Assim... Tipo... De manobras e tal... Os barcos... Finalmente... Ficam... Lado a lado... E vocês veem... De um lado está... O barco de vocês... O flageador de Belial... E do outro está... Com as bênçãos... Da Imperatriz... É o nome do barco... E vocês veem... É um barco Keliaks... A bandeira de Keliaks... Tamulando... No... 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 Do mapa principal e tal... Vários marujos... Todos de boinasinhas e tal... E alguém... Lá na ponta... Que parece ser o capitão... Desse navio... É um... Um homem... Bastante jovem... Que parece ser o capitão do navio... E ele acena... Hey! Capitão Sagaeta! E... O capitão... Sagaeta... Apenas responde... Capitão Igor... Quanto tempo? Peraí... Tô tentando achar... Com sua gaeta aqui... Ah! Cadê? Tá na tela... Na tela? Beleza! Diga-me... O que você tá fazendo? Qual é a sua missão? A tua capitão sua gaeta? O... Sagaeta é pela sala... É confidencial, Igor... Não posso dizer pra ninguém... Isso é uma missão confidencial... Dada pra própria rainha... Muito interessante, capitão! E... Quem são essas pessoas do seu barco? Tem uma pessoa ali... Que não parece ser... Um membro da marinha de Keliakse... Tá olhando pro Huger, sabe? Não, pera... A gente já foi lá pra baixo do barco... Ah, ok... São escondidos... Eu louco... Tem, todo mundo... Pelo amor de Deus... Eu acho que não tem muito sentido... A gente atrapalhar a conversa... Exatamente... Então eles tão conversando... Aí e tal... Ah... Bem... O que você quer de mim, capitão Igor? Pelou sua gaeta... Nada demais... Ah... Apenas... Apenas queria saber se você tem... Ah... Alguns braços sobrando pra me emprestar... Tivemos num pequeno conflito recentemente... Com uns atacados por um navio inimigo... E perdi alguns dos meus homens... Você tem por um acaso... Alguém que possa me ajudar com... Os afazeres normais... Podem ser escravos raflings mesmo... Não precisam ser marujos treinados... Escravos são suficientes... Capitão Segaeta apenas suspira e fala... Ah... No momento eu não tenho nenhum escravo... Capitão Igor... Como assim? Você não tinha aqueles... Aqueles raflings de estimação... Que você levaria pra ser na prática com você? Sim, eu tinha... Não os tenho mais... O que aconteceu com eles? Eu os vendi... Vendi pra... Ah... Nobres... E na cidade de... Quintargo... Ah... Sim, sim... Aquela cidade lá... Aquela cidade em que... Capitães de fora não podem entrar... É uma cidade realmente terrível... Bem... Ah... Não tem nenhum... Braço... Um par de mãos... Que você possa emprestar... Para os meus afazeres... O que eu trouxe a gaeta... Põe só ele assim... Ah... Todos os meus homens... Não podem... Sair agora do barco... Pois isso é uma missão muito importante... Todas as mãos são necessárias... O converse... Pode ser que sintamos... Resistência... Nesse final dessa missão... Ah... Entendo... Uma pena... Bem... Muito obrigado... Por sua atenção... Capitão Sagaeta... Tenha uma boa viagem... Igualmente... Capitão Igor... E... Os barcos começam a se afastar... Assim... Sabe... Basicamente... Alguém vai querer fazer alguma coisa... Em relação a isso? Não... Não quero puxar batalha... Porque não precisa... Pô... Vocês podem só roubar o navio do cara... Gente... Vocês não são piratas... Viu... Vocês não têm a sala de piratas... A gente não é pirata... A gente não é pirata... Temos que nos aproveitar... Eles estão abatidos... Vamos invadir... Ainda mais... Porque no momento... A gente está recebendo a ajuda... Do Sagaeta... E tipo... Fazer esse tipo de coisa... Eu não acho que colocaria ele... Numa posição legal... Isso é verdade... Isso é verdade... Com certeza... E... Vocês veem lá... A bênçãos da Imperatriz... Seguindo o caminho deles... Em direção... A... A outra parte do continente... Onde vocês vieram... Basicamente... Eles podem estar indo... Para uma rota... Próxima de Quintargo e Vyre... Enquanto isso... Vocês continuam a rota de vocês... Em direção... A Corvoça... Passam-se... Os sete dias... Totais... Que cumprimentam a viagem... Né... Então já... Vocês chegam lá em Corvoça... No dia 15 de Neth... É um dia... Bastante frio... 10 graus... Para vocês... É bastante frio... Eles estão no finalzinho do outono... Chegando no inverno... Daqui a pouco vai começar a nevar... E... Vocês estão... Na cidade... De Corvoça... É uma cidade... É uma pequena península... Basicamente... Sabe? É como se fosse uma... Um pequeno pedaço de terra... Assim... Que se destaca do... Do oceano... Então são... Uma parte principal da cidade... Que é essa aqui... Que vocês estão vendo... Sabe? E tem uma pequena... Ilha... Que separa-se da cidade principal... Ligada por uma infinidade de pontes... Vocês chegaram aqui deste lado... Mas vocês vão contornar... Toda a extensão da cidade... Para atracar no porto... Que fica aqui... Localizado... Dentro da cidade... É um porto bem defensível... Por conta disso... Sabe? Tem que dar toda a volta... Na cidade inteira... Para chegar no porto... E... Vocês veem... Tem vários navios... Com bandeiras... Dezenas de... Dezenas diferentes... Atracando aqui... Com vocês... Sabe? As navias... De todos os lugares do mundo... O lugar que vocês nem conhecem... Sabe? O lugar que vocês nunca ouviram falar... Chegando na cidade... Vocês notam... Uma coisa estranha... Na cidade... Que ela tem dois castelos... Um deles... Maior... Fica aqui no meio da cidade... Tem um ziggurat... Aquelas pirâmides... Meio... Meio... Maias lá e tal... E no topo do ziggurat... Tem um castelo gigantesco... Que parece que está sob reformas... Ele tinha uma arquitetura meio gótica... Bem... Gotham City mesmo... Sabe? Do Batman... Mas está sendo aos poucos reformados... Para uma arquitetura um pouco mais amena... Um pouco mais moderna... Uma coisa mais vitoriana... E aqui... Nessa ilhotazinha separada... Tem um outro castelo... Um pouco menor... E parece que... Como posso dizer... Completamente novo... Sabe? Enquanto aquele outro castelo... Parece uma coisa antiga... Alguma coisa de gerações... Esse outro parece que foi construído... Há pouco tempo atrás... A pedra dele está limpa... Branca ainda... Sabe? Está brilhando ainda... Praticamente... Como o novo... Reduzindo ao sol... E vocês chegam... É mais ou menos meio dia... E vão contornando toda a cidade... A cidade... Assim como o castelo principal... Também parece ser uma cidade... Que está sendo... Tudo reforma... Então tem várias casas mais antigas... Que parece ter uma arquitetura mais gótica e tal... Mas aos poucos... Algumas casas vão sendo... Trocadas por... Casas mais modernas... Mais novas... Que lembra um pouco... A arquitetura de Quintargo... Aquela arquitetura... Mais de pedra... Uma coisa mais de prata e tal... Ah... Quem de vocês... Pode rolar... Knowledge Arcane pra mim? Eu posso... Pode falar... Metade do grupo eu acho... É... Pode rolar... Acho que mais da metade atualmente... Nossa... Espera aí que a ficha tá bem lerda... 34 ali... Blood Arcane... 21... Colei mal pra cacete... Nossa... Tirei 2 no dado... Ah... Tá vendo esse prédio grande aqui? Esse prédio aqui... É conhecido como Academai... É uma das escolas de magia... Mais prestigiadas... De todo o Inerci... A... A academia que você trabalha lá... Em... Em Targo... É uma faculdade geral... Tem de tudo... Sabe... Alabasta... Academia Alabasta... Ela tem de tudo... Sabe... Botânica... Ela tem um pouco de magia... História... Advocacia... É uma academia geral... Esta aqui... A Academai... É uma escola... Só de magia... Só de magia... E digo mais... Eles são especializados... Em magia de conjuração... Especialmente... Em invocar criaturas... Então... Os maiores conjuradores... Né... Os... Pessoas que chamam criaturas do... 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 Do Inerci... Costumam estudar aqui... E... Outra coisa importante... Você ouviu falar... Que o atual reitor da Academia... Também... É um Elfo do Mar... Eita... Eu só comendo assim... Peppa... A gente poderia depois visitar a Academia... Você é especialista em conjuração... Que nem eles... Poderia até dar uma palestra... Eu falo pra mina... Lo siento... Pero no hablo su idioma... E... Alguém quer falar um lado de history... History pra mim? Você tem um pouco sobre essa cidade? Eu tenho nada disso... Tô lendo... Tô lendo... Peppa... Essa cidade aqui tem uma história bastante curiosa... Antigamente... Antes da Guerra Civil de Keliaques e tal... Corvossa era uma colônia de Keliaques... Tipo... Existia uma profecia... Que dizia que Heroden... O deus da humanidade... Iria chegar até em Keliaques... E... Iria... Ah... Dominar todo mundo... E guiar a humanidade... Rumo a... Ao sucesso... Ao progresso... Etc e tal... Então durante uma época... Os reis e rainhas de Keliaques... Resolveram ajudar Heroden nessa profecia... Basicamente tentaram conquistar o mundo inteiro... Então eles mandaram seus poderosos exércitos... Marinha, etc... Para as partes mais afastadas do mundo... E tentaram colonizar todo mundo... E aqui nessa parte do mundo... Conhecido como Varisia... Eles erigiram essa cidade aqui... Uma cidade de Corvosa... Então vieram pra cá... Expulsaram os povos nativos que viram aqui... Que eram o Shuanti... Uma espécie de... Um povo meio indígena, sabe... Um povo bárbaro... De pele meio avermelhada... Que lembra muito os índios norte-americanos... Expulsaram eles daqui... E construíram a cidade no local... E agora o Shuanti tem um inquisitor lá... Que o cara é mó fodão... Fiquei sabendo... E durante muito tempo... Corvosa foi... Digamos assim... Uma extensão de Keliax... Um braço forte de Keliax... Daqueles que a região do mundo... Era uma colônia... Porém... Depois da Guerra Civil de Keliax... Em que morreu... Os reis de Keliax... E começou aquela grande Guerra das Casas Nobres... Corvosa se tornou independente de Keliax... E... Apesar de ser um local independente... É mais ou menos... Deixa eu ver como eu posso explicar para vocês... Sabe a cidade de Mônaco... Na Europa? Que é uma cidade independente... Da França... Mas... No final das contas é... Era só ele triste que a França deixa... Basicamente... Uhum... Era mais ou menos por isso... Era uma cidade independente... Mas... Muito ligada ainda à Keliax... Os nobres daqui de... De... Corvosa... Originalmente... Era o nobre de Keliax... Então as famílias nobres... As pessoas importantes... Tem que ser nomes que vocês reconhecem facilmente... Podem ter um Quintargo... Por exemplo... Eles costumam seguir as manias... Da capital... Inclusive... Quando o Keliax... Estou no reino diabólico... E começaram a cultuar as Modeus... Construíram uma catedral de as Modeus... Aqui também... Sabe... Eles tentavam seguir tudo o que o Keliax mandava... Da melhor maneira que eles podiam... Recentemente... Há uns 10 anos atrás... Mais ou menos... Acho que nem isso... Um pouquinho menos... Teve uma... Um evento muito importante aqui... A rainha da cidade... Aparentemente... Foi possuída por um artefato muito poderoso... E ela começou a... Como eu posso dizer... Comandar a cidade com mãos de ferro... Muito... Mas muito pior do que o Barzela e Truni faz com o Quintargo... Sabe... Tipo... Ela... Instituiu todas as... A guarda da cidade... Colocou todas as unidades da guarda... Sobre a aderência dela... Começou a abrir os próprios nobres da cidade... E ela tipo... Virou assim... Uma ditadorazinha... Tipo de primeira... Porém... Um grupo de... Heróis... Que viam aqui na cidade... Se tornou a rainha... E atualmente... Um desses heróis... É um novo regente aqui... Dessa cidade... É um paladino... De Serenrai... Peppa... Você sabe disso... Porque vocês estudam bastante sobre Serenrai... Uhum... Uhum... Bem quero parar aqui... É uma pena eu não poder falar com ele... E vocês vão... E vocês vão... Andando aqui... Contornando o riacho... Vendo a cidade... E tal... Tipo... A cidade... Ela... Como eu posso dizer... Ela é uma cidade... Que passou por muitos problemas... Sabe? Teve muita destruição... Muita devastação... Teve incêndios aqui... Teve uma peste... Que matou metade da população... Quase... Mas ela está se reagindo... E ela é... Maior... Do que... A cidade de vocês... Maior que... Quintargo... Não muito maior... Mas maior... E... O barco de vocês... Chegando aqui perto... Vocês notam que... É o único barco... Com a bandeira de Keliax esteado... Vocês tem barco de Andoran... Vocês tem barcos... De vários locais aqui de Varizia... Vem barcos do oriente... De várias partes do mundo... Mas... Keliax... Vocês são... O primeiro barco aqui... Que pressão... E estão vocês aí... No barco de vocês... Prontos para atracar... Quando de repente... Vocês avistam... Quem está aí... No conversa do barco... O que parece a princípio... Ser pássaros... Mas logo vocês percebem... Que não são pássaros... São criaturas... Muito maiores... Voando... Na direção do barco de vocês... O que? Vocês veem... Um grupo... De mais ou menos... Seis pessoas... Rangers... A princípio... São pessoas com... Armadura de couro... Uma... Uma... Arma de longo alcance... E tal... Montadas em hipogrifos... Voando em direção a vocês... Assim... Meio que circundando o barco de vocês... Puff... Puff... Enquanto o grifos... E eles começam a gritar... Em palavras de ordem... Assim... O que fazem aqui... Navio de Keliaks... Vocês sabem que não são bem vindos... Em nossos portos... Afastem-se... O capitão Saga e a tornei pra vocês... Eu disse que isso iria acontecer... Ah... Eu vou lá pra frente... Caio... É... Eu só gostaria de permissão... Pra eu poder... Aportar na cidade... E... Sair com meus companheiros... Eles olham assim... Sabe... Vendo... O... O Eloard falar... Ah... De repente... Cara... Você vê todos eles... Indo em direção ao barco... Pousando no barco... Sabe... E assim que eles... Pousam no barco... Vocês veem... As patas da frente... Dos hipogrifos... Se dobrando... Em sinal de reverência... As pessoas desmontam... Essas rendas desmontam... Dos hipogrifos... E também fazem... Em sinal de reverência... Em direção ao Eloard... E elas apenas dizem... Meu príncipe... Você retornou... What? É... Uma longa história... A gente pode entrar... Mas é claro... Ah... Você está nesse... Navio de... 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 Eu entendo os motivos... Mas... Se você é um navio... E não é um prisioneiro... Certamente pode entrar na cidade... Fique à vontade... Pode entrar cara aqui no porto... Ah... Obrigado... O navio... Ele deve ficar em segurança aqui... Por alguns dias... Eu imagino que talvez... A gente não deva demorar... Eu não sei quanto tempo... Deve ficar na cidade... Mas cuidem para que... Ah... O... O navio esteja em segurança... Se são seus convidados... Não os importunaremos... Meu príncipe... Ali não olha pro lado... Todo mundo com a mesma cara... De interrogação... É... É... Uma longa história... Eu conto pra vocês no caminho... Eu não sei se isso foi um blefe... Mas se foi... Foi muito bem feito... E vocês... A... O navio atraca... Você tem aquele cheiro... Convencional de porto... Aquele cheiro de peixe... Meio desagradável... Você tem pessoas lá... Atirando barrigada de peixe... Você tem pessoas limpando o navio... Aquele cheiro normal de porto... Que é muito desagradável... Para todo mundo... Você vê vários... Navis sendo descarregados... Descarregados com carga... E tal... E vocês vão... Andando... Pelo porto da cidade... Eu vou... Guiando o pessoal, Caio... Todo mundo calado assim... Olhando assim... Então... É... Como assim? Acho que... Não... Não vou vou ainda... Por favor... Ok... Vou reduzir também de vocês um pouco... Pronto... Beleza... E vocês estão aí no porto... Para onde você vai levá-los... Fael? Deixou o castelo... É... O nosso objetivo aqui... Então... Vamos tentar ser rápido... Ah... Nina... Vi que você... Teve interesse pelo... Pela Cademai... Vocês querem ir até lá? É... A gente pode... Ir depois... E resolver... Ok... Ah... Bom... Se vierem por aqui... Acredito que seja o caminho mais curto... Eu vou... Passando pelas ruas da cidade... Uhum... E... Vocês vão atravessando a cidade... Você percebe que as pessoas... Olham com bastante estresse... Para você... Rogan... Falando que aconteceu um orc... Gigante... As pessoas... Não atravessando a vez... Na rua... Mas... Uma coisa que você nota... Tordek... É que tem bastante anão na cidade... Tipo... Muito mais anão... Do que você... Vem em Carval... É que eu tomei aquele padrão... Eu... Conta o tocino... Eu prefiro deixar mutado... É... Tranquilo... De boa... Muito bom... Esse pessoal... Cantar de grande anão na cidade... Muito grande... Mas... Tipo... Estão trabalhando por boa vontade... Ou estou aqui... Só vivendo... Olha... Você percebe... A cidade tem reforma completa... Sabe... A cidade está sendo reformada... Aparentemente... Muitos anões estão trabalhando... A reforma da cidade... E muitos anões são comerciantes... Entendo... Uma coisa que você sabe... É que... Aqui perto de Quintargo... Quintargrão... Aqui perto de Corvossa... Existe uma cidade... Uma cidade anã chamada... Janderhoof... Que é uma das poucas... Cidades anãs prósperas... Que existem ainda no mundo... É bem pertinho aqui do mapa... Se você olhar lá do mapa... Você vê que é do lado... Beleza... Como é que eu acho... Alguns primos perdidos por aqui... Beleza... Podem caminhar pela cidade... Eu não me controlo... Tem que clicar na foto... Tô clicando nele inteiro... Ah... Eu só tô sem controle cara... Putz... Agora tem... Ah... O Rogan tá paralisado com a cidade... Então... Tipo... As ruas dessa cidade... São... São um pouco mais sujas... Do que as ruas... Que vocês estão acostumados... De Quintargo... Aparentemente... Quintargo é uma cidade... Não posso dizer... Mais artística... As pessoas se preocupam mais... Com a limpeza do local... Mas não é suja também não... Apenas não é tão limpa... Quanto as de Quintargo... E vocês vão atravessando... Essas grandes avenidas... Que tem por aí... Em direção... A esse grande castelo... O Nina... Peppa... E Amber... Uma coisa que vocês notam... É... Uma quantidade grande... De criaturas voando... Pela cidade... Sabe? Pequenas criaturinhas voando... Tipo... Parecem pombos... A princípio... Mas vocês olham... Com mais calma... E vocês veem... O que parecem ser... Inks... E... Pseudodragons... Pseudodragons... Pseudodragons de miniatura... Tipo... Vocês veem assim... Algumas criaturas voando... Na cidade... Se batendo... É muito comum... Pseudodragons... Pulando em cima de um ink... Batendo nele... Coisas assim... Não é assim... Revoada de criaturas voando... Mas você vê assim... Tipo... Então não tem pombos... Na cidade... Tem essas criaturas... No lugar dos pombos... E... Isso aí... Que vocês estão vendo... E elas estão tretando... Entre si... Estão tretando entre si... Os protodragons... Os pseudodragons... E os... Imps... Agora eu entendi... Porque a cidade é suja... A cagadeira... Que caralho... Será... Tá acontecendo aqui... Gente... Ah... Ah... Eles são uma praga... Eles existem aqui... Desde... Desde sempre... Os pseudodragons... Eles fazem de convosco... Uma espécie de casa... É um refúgio pra eles... Mas... Os imps... Bom... Por muito tempo... A escola... A escola de magia... Tem como seu principal... Foco... Bom... Estudo de conjuração... E... As vezes dá problema... E... Eles se multiplicam... Hum... E vocês vão andando pela cidade... Vocês vem... Eu quero adotar um pseudodragons... Pode adotar... Só... Vai chamar... Pantalaimon... E... Vocês vão andando pela cidade... E vocês vem várias estátuas... Pela cidade... Em... Em homenagem a... Heróis que... Ajudaram a cidade em tempos difíceis... E vocês vem... Ah... Eu não vou lembrar dos personagens agora, hein... Vocês vem... Uma estátua... Em homenagem... A... O Paladino do Serenai... A Edran... Vocês vem... Uma estátua... Em homenagem... A um alquimista... Que aparentemente... Ajudou a cidade... A se livrar... De uma terrível doença... Vocês vem... Estátuas... Do que parece ser... Um monge... E ele tem... Um buraco na barriga... Assim... Com faca... Sabe? Sacanagem... Kai... Um buraco na barriga? Feito com faca... Oh shit... Você lembra? Lembra? E tipo... Na barriga... Nas costas... Uma dezena... Uma dezena de imagens aí... Tipo... Estátuas dos heróis... E vocês... Uma faca parece ser pequena... Pro tamanho de uma criança... Exato... Exato... Uma faca de bolo menino... É... E vocês... Vão... Andando... Em direção... Ao castelo... Quando vocês chegam próximos ao castelo... Vocês veem... Um pequeno número de guardas... Que fazem a vigência do castelo... Meio que barrando... Caminho de vocês... São aquelas alabadas... Elas cruzam assim... Sinto muito... O castelo está fechado... Para a visita de hoje... Ah... Dá um desconto... Vai... Poderia passar... Como assim? Não... Ninguém pode passar hoje... Vamos lá... Você tem certeza? Sim... Tem... Um guarda está te olhando... Assim... Com certa atenção... Sabe... Esse aí não é... O príncipe Arian? O guarda olha... Para você assim... Tá louco? O príncipe Arian não tem cabelo... Laranjado... Mas... Mas é a cara dele... Olha... Olha... Assim... Você tem razão... É o príncipe Arian! Eles abrem o caminho... E se ajoelham... Assim... Perto de você... Levantem-se... Não se preocupem com isso... Eu só quero entrar... Meu irmão tu tá aí dentro? O... O... Não sabemos dizer... Não sabemos dizer... Se o Rei Arian está aí dentro... No momento... Bom... Obrigado... Ah... Eles estão comigo... E eu começo a entrar... E vocês vão entrando... No castelo real de Corvussa... Ember... A cada passo que você dá nesse Segurati... Você sente... Como se tivesse alguma coisa... Muito errada... Essas pedras ancestrais... Nas quais você pisa... Eita... Eita... Como se alguma coisa... Lá embaixo... Na fundação... Desse castelo... Não tivesse certa... Hum... Tem algum knowledge... Que eu posso rolar... Pra ter uma ideia... Do que pode estar rolando? Ah... Esse é difícil hein... Pode rolar um knowledge history... Mas é bem difícil... É bem difícil... Mas a regra é clara... Vintor tem que saber... Hum... Mas... Vocês vão... Adetrando o castelo... E chegam... No hall principal dele... Onde vocês são recebidos... Por... Por... O que parece ser... O castelão... Do local... Pessoa responsável... Pela administração... Do castelo... E vocês veem... Este homem aqui... Um homem... Eu quero conversar com alguém... Sobre isso... O Aedran... Parece que você é um cara familiarizado... Com as coisas aqui... O que que tem nas... Profundezas... Desse castelo aqui... Quem? Não sei... Não sei... Caralho... Não... Ah... Não sei... Ember... Acho que não tem nada ali... Macho... Eu seguro ele assim... Minhas tripas não medem... Cara... Gut feeling... Eu solto ele assim... Com uma cara bem paranoica... Assim... Ah... Ok... Ah... Bom... Não se preocupem... Acho que vocês estão no local mais seguro... Da cidade... Nada de mal vai acontecer com vocês aqui... Ah... E vocês? Ah... Pode falar, pode falar... Não... Não tem muita coisa o que falar... Não tem não... Tem uma lista que é... É... Você tinha comentado sobre o castelão... Isso... E... Tá esse... Vocês vão entrar no castelo e tal... Os guardas se reverenciando vocês... Como vocês vão... Andando assim... Cumprimentando com a arma deles... E no centro do salão principal... Vocês veem um homem... Ah... De meia idade... Cabelos escuros... Algumas... Cicatrizes no rosto... Usando uma boa roupa... E... Assim que vocês chegam... Ele abre o sorriso... Ha ha ha... Eiran... Quanto tempo, meu garoto! É... Faz um tempo... Como você tá, Neolandus? Bem... Estou bem... É que tivemos a honra de sua presença... Depois de tanto tempo... Ah... Eu queria falar com o meu irmão... Ele tá por aí? Ah... Infelizmente não... O rei Aedran... Está em unição... No momento... Caramba... Quando ele volta? Não sei dizer... Ele saiu alguns dias atrás... Costumam ficar uma semana... Ou duas fora, no máximo... Ai... O que eu lembro desse cara? Não tem tanto tempo assim... Você acha que ele vai voltar rápido? Bem... Eu posso tentar me dar uma mensagem... Mas eu não sei onde ele está... No momento... Ele saiu com... A deusa dele... Fazer alguma coisa... Se eu não me engano... Ah... Bom... Pelo menos ele tá se divertindo... Ah... Esse cara manja... Do castelo? Ah... O Senaskal... Ele é o... Teoricamente... Ele é responsável pelo castelo... Quando... Meu irmão não tá aqui... Ah... Ah... Bom... Se meu irmão não tá aqui... Talvez você possa cuidar dos assuntos... Ah... Você sabe o que tá rolando lá no continente... Certo? Lá... Lá... Lá em Kiliax... Sim... Eu sei que... O governo de Kiliax... Está passando por problemas atualmente... Por causa da Glorious Reclamation... E da rebelião de vocês... Em Quintargo... Ah... É... Exatamente meio que por isso que a gente veio até aqui... A gente queria saber se Corvoza tá disposto a te ajudar... Bem... Dito de uma pessoa que devia ter voltado pra Corvoza alguns meses... Ah... Acho que você consegue entender o meu lado, certo? Bem... Eu consigo entender o seu lado, mas você foi mandado pra emissão... Príncipe Arian... Assim que vocês descobriram essa informação... Deveriam voltar pra cá... Estão em missão, em espionagem na cidade... Ah... Bom... Eu não voltei... Eles precisavam de mim... Bem... Em todo caso... Eu não posso decidir sobre a... A cidade vai apoiar vocês ou não... Sem a permissão do rei... Ah... O que a gente faz enquanto isso? Bem... Você podia aproveitar que está aqui... E dar uma mãozinha com os assuntos que temos que resolver... E é claro... Aproveitar um pouco o seu estado aqui... Faz tempo que você não está aqui... Meus pais estão por aí? Ah... Eles estão na casa deles sim... Estão... Eles não gostam muito do Palácio Real... Mas estão sim... Bom... Tá... Eu não sei... A última vez que encontrei com eles não foi muito bom... Ah... Talvez alguma passada lá... Mas... Ah... Neolandos... Ah... Esses aqui são meus amigos... Eles vieram de Quintargo... E eles fazem parte do grupo que está tentando tomar a cidade de volta... Ah... É um prazer conhecê-los... Ele vai... Cada um de vocês assim... Ah... Quem é esse senhor aqui? Ah... Ele é o Hogan... Sou o Hogan... E aí? Vejo que vocês têm grandes companheiros, Elward... Diga-me... Ah... O que você faz da cidade, exatamente? Vamos, pessoal... Se apresente... Eu... Faço... Hehe... Nada... Deixa eu ficar quieto... Ah... É melhor não comentar... É... Eu olho e falo assim... Ah... Eu faço... Eu faço... Ele cunha-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Eu sou um espianata... Tenho uma loja de magia... Faço pessoas felizes... É isso que eu faço... A Embry, ela é uma grande... Uma grande conjuradora arcana... E... Atualmente ela tem aprendido... Bastante a lidar com uma espada... Entendo, entendo... Diversas maneiras... É... É um talento muito interessante... Para... Para uma pessoa da sua... Sua importância na rebelião... E o resto de vocês... Eu sou... Enfim... Bom... Eu sou o Tony... Eu sou o escultor e paladino no tempo livre... Ah... Você é um paladino? Sim... Ele olha assim... Vejo aqui um paladino de... Deus dos anões... Isso... Afinal... A família vem primeiro... E é isso que Toragi... Precisa... Muito bom, muito bom... E... Os outros companheiros... As pessoas... Uma bela... Jovem elfa... E um senhor encapuzado... Bastante... Curioso e... Misterioso... É... Quer falar primeiro, Pep? Pode falar... É... Eu me chamo Nina... Eu sou... Uma professora... Na... Eu era uma professora nela... É cidade de Quintargo... Atualmente eu não sei se eu ainda mantenho o meu emprego... Olha, Nina... Eu não sei se você mantenha o seu emprego lá... Mas... Bom... A gente tem uma grande academia aqui... Tenho certeza que a gente consegue encargar pra você... Se as coisas querem isso... É... Tem... Tem muito o que... Descobrir ainda... Podemos ver isso depois... Eu atualmente ajudo com a infraestrutura do grupo... Entendo... Entendo... Bem... Se poderem me acompanhar... Vou... Pra vocês até outras pessoas do castelo... Que podem querer nos encontrar... E... Fora isso... Preparar de quartos pra vocês aqui... São hóspedes... Convidados do Príncipe Aira... Então podem ficar aqui à vontade... Ok... E ele leva vocês até um... A sala do trono e tal... E... Lá na sala do trono... Tem mais algumas pessoas... Sentadas... Que vocês... Vem assim... Que não são guardas genéricos... Um deles... É... Uma mulher... Enxergar a armadura... Completa... E atrás dela... Tem um hipogrifo... Semelhante daqueles que vocês viram recentemente... Daquela guarda... Lá tá lá... Passando a mão no bico dele... Acariciando ele... A outra pessoa que vocês veem... É... Cadê? 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 Um... Homem... Com idade já bastante avançada... Sabe? Cabelos brancos... Com um rosto bastante galante... E com uma rapper na cintura... Eu dou meio que um sorriso... Quando eu vejo ele... E... A outra pessoa que vocês veem... Eu não subi aqui... Estou subindo agora... Peraí... É... É um... Parece ser um jovem... Talvez o mais jovem de todos aí... Com pele azulada... Cabelos verdes... Orelhas pontudas... Você conhece imediatamente... Como sendo o mafo do mar, Nina... Daqui da mesma espécie que você... Eu não... Sabia que existiam tantos nessa cidade... Ah... Bom... Ele não é exatamente natural daqui... Ele chegou a pouco tempo... Meu irmão meio que... Trouxe ele pra cá... Estou subindo a imagem só... Cara... A internet no meu desktop... Tá... Terrível... No notebook... Eu acho que... Vou ter que trocar de cabo... Vou ter que trocar dinheiro da flor de rede... Possivelmente... Ah... Bom... Mas enquanto isso... Vou aqui apresentando o pessoal... Tipo... De longe assim... Vou só comentando... Sussurrando... Aquela ali no canto... Ela é... A Aviona... Ela é a atual líder do Sable Company... O pessoal que encontrou com a gente no barco... Sim... O... O... Espadachim... Ele é o Vincarlo... Ele foi o meu primeiro mestre... Ele... Luta pra caramba... Pelo menos lutava... Mas eu achei que ele tivesse saído da cidade... Eu não sei o que ele tá fazendo aqui... Hum... E... E o Elfo do Mar? Ele... É... Alguém importante? Ah... A última vez que eu fiquei sabendo... Minha irmã tinha colocado ele... Como o líder da Cadê Maia... Ah... Pessoal? Vocês estão bem? O Himaran... O Himaran... O Himaran não é do Square Enchecos? Nossa... Eu não sei se você lembra... Ele saiu de lá... No final da campanha... É... Eu não lembrava do que tinha acontecido com ele... Ele queria buscar... Uma maneira de... Acabar com a Filactéria dele... Pra poder trazer o... Carinha de volta... Ele tava numa quest pra deixar de selite... Não lembrava disso não... Ele se despediu do... Garugá no final... Mas olha só... Só porque ele matou o amiguinho dele, né? Ah... Safado... Uai... Alguém tinha que ajudar... Alguém tinha que morrer... Alguém tinha que morrer... Ele voou... O Caio não tá... Eu ia falar... Que eu quero falar com o Senescal lá... Que eu quero ver o que tá rolando aqui... Que eu tive um... Mal pressentimento... Quando eu entrei nesse castelo... Ah... Ele tá aqui sim... Eu estou aqui também... Ah, você está aí também... Eu achei que você tava... Resolvendo problemas de internet... Eu vou lá falar com ele... E aí... Ah... Do que deseja senhorita... Então... Você conhece bem esse castelo aqui? Bem... Trabalho aqui... Minha vida toda praticamente... O que que tem nas bases desse castelo? Ele foi construído aonde? Bem... Ah... Descobrimos recentemente... Que esse zigurate... Sobre qual o castelo foi... Construído... Foi construído pelo Shuanti... Com uma espécie de... Cofre... Para guardar um mal muito antigo... Que existia aqui nessa região... I told you... Olhei pro... Eu falei... Eu falei... O... O que? Vamos... Vamos construir... A cidade em cima da bomba atômica... Ah... De acordo com o Antrax... Vocês construíam a cidade em cima do cemitério indígena... Ótimo... E o que que... E o que é o mal antigo? Vocês tem ideia? Bem... Há alguns anos atrás... Fomos assolados por um terrível dragão... Conhecido como Cazovon... Ele é um dragão que havia morrido... Mas a sua... Malignitude era tão tremenda... Que mesmo depois de morto... Ele impregnou sua ossada... Com a sua própria vontade... E parte da ossada do dragão... Estava debaixo do castelo... E... Essa ossada... Influenciava algumas pessoas... De vez em quando... Mas elas vão finir isso... Destruímos a ossada dele... Não está mais aqui... Não, não, não... Tem alguma coisa aqui ainda, brother... Bem... Estão instalando os meus conhecimentos... Bom... Talvez vocês vão considerar a opinião da Amber... Ela tem um certo sentido para essas coisas... Bem... Eu posso tentar investigar, mas... Eu estou tipo... Sabe aquele... Aquele professor do... Do desenho dos padrinhos mágicos... Fadas! Ok... É porque as entidades malignas... Ficam mandando assim... Ah, Amber... Gostaria de... Fazer parte da minha criação... Exatamente... Eu... Eu vou... Você se sentindo dela... É, filho... Aqui a ligação é direta com o capeta... Caio... Eu vou falar com o resto do pessoal... Eu vou avançar lá na frente... Quero... Saber o que está acontecendo... Beleza... Eu estou só esperando então... Vou sentar e... Sei lá... Ficar aqui de boas... Assim que você avança... Ah... O Vencarlo... Já avança na sua direção... Assim... Haha... Eiran... Como vai meu aprendiz? Ah... Bem... Melhorando a cada dia... Mas o que você faz aqui? Achei que você tinha saído da cidade... Fael... Ele saca a rapper e vai nascer na sua frente... Tchuuu... Tira a minha... Ei... Vai com calma velhinho... Vejo que ele aprendeu os reflexos... Ah... Aprendi com os melhores... Mas... Você não respondeu a minha pergunta... Ah... Digo que eu fui de novamente... Estava preocupado... Sacando a espada... O que você faz aqui? Você tinha saído da cidade há um tempo... Cês notam que ele segura a espada... Cara... Com apenas três dedos... Dois dedos ele não tem mais... Sabe? Tem... Dois vezes ele perdeu... Bem... Digamos que eu estou apenas de passagem visitando alguns velhos conhecidos da cidade... Demos sorte de nos encontrar, é verdade? É... Realmente bom te ver... Bom... Se algum dia quiser a gente pode testar as nossas habilidades... Bem... Mas é claro... Eu adoraria cruzar espadas com você novamente... Seria bom ver o quanto a gente melhorou... Ah... Mas o que você tem feito... Vem, Carlo... Eu decidi... Desde que você subiu... Eu meio que pedi notícias de você... Bem... Digamos que eu ando por aí... Resolvendo problemas que ninguém mais pode resolver... Tipo que aventureiro... De meio... De idade avançada é claro... Mas não aventureiro ainda... Ah... Eu te entendo... Quero ser que nem você... Quando eu crescer... Ah... Mas... Bom... Você sabe onde meu irmão foi? Bem... O que tu indica... Parece que o rei... O rei... Aedra foi convocado... Para uma guerra santa em outros planos... Ele está lá lutando ao lado de sua deusa... Cara... Guerra Santa... Isso não parece que vai ser rápido... Só pensa em que era o Zodíaco... Toda luta de mil anos... Vai ser em dia, sei lá... Huuu... Nunca assiste cavaleiros do Zodíaco... Bom... Mas por que todos estão todos reunidos aqui? O... Rimaran não devia estar... Cuidado nos afazeres da escuta... Cadê mais? Hum... O Rimaran apenas vai até vocês... Ah... Oi! Oi Rimaran! Ah... Olá! Como você está, príncipeira? Tudo bem com você? Ah... Tudo certo! A mina... Tira o chapéu e faz uma reverência pra ele... A gente olha assim... Que nos cumprimenta você... Ah... Você... É a Nina... Professora da famosa... Academia Alabasta, certo? Ah... Já entendi... É... É sim... Me conhece? Sim... A sua pesquisa é bastante renomada... A sua pesquisa é sobre ervas... E ervas medicinais... Ah... Meu nome é Rimaran... E deixei a mão pra você assim... Eu sou o atual... Ah... Reitor da Academia aqui de Corvoça... É... É uma honra conhecê-lo... Ela vai lá e cumprimenta ele também... Bem... Eu não sei quanto tempo estará por aqui na cidade... Mas se quiser... Seremos muito interessados em uma palestra que você possa dar para nossos alunos... Para levar um pouco o currículo deles... Eles valem muito sobre conjuração e coisas assim... Eu aponto pro Peppa... Ó... Ele também é um grande conjurador... Docentum... Não hablo sua língua... Su idioma... Eu te... Bem... Se você quiser... Também participar da palestra... Ou conhecer nas instalações... Fiquei muito feliz em te receber lá... Senhor... Peppa... É isso? É... Eu sou um homem muito ocupado... Bem... De toda forma... Fique à vontade para pesquisar nossas bibliotecas... Temos muitas magias de conjuração lá... Certamente alguma ali será interessante... Que é o úmido buraco... Mágrimas zônicas de buraco... E outras palavras... Qualquer magia de conjuração até o seu nível... Você consegue aprender lá... Uh... Nice... Eu quero... Se conjuração tem tudo, cara... Conjuração... A Academia... Ela... Bom... Eu não sou muito dessa área... Mas... Todo mundo diz que ela é uma das melhores escolas do mundo... Nesse quesito... Outras magias pode ser que tenham também... Conjuração, certeza... Outras é porcentagem... Conjuração é... Certeza... E... Eles podem aprender de graça? Afinal de contas... Como é que eu vejo... Eu tenho que abrir... Tipo... Eu tenho que abrir... Magia por magia? Como assim? Dá para ver na lista de wizard... De magos eu não sei... Eu sabia qual que é a... É... Na de wizard dá para ter essa parada bonitinha... De magos eu não sei... De magos é capaz de estar todo locado... Um embaixo do outro... Sim... Vai ser muito bom... Eu... Eu gostaria assim... De fazer uma visita... A universidade... Eu sempre tive curiosidade para conhecê-lo... Para ali... Quando... Quando puder me avise... Vamos até lá e descobrimos então... E... Finalmente se aproxima... A Viona... Príncipe Eleward... Quanto tempo? Príncipe Eleward... Príncipe Eleward... Príncipe Eleward... Quanto tempo? É... Faz uns tempos mesmo... Como você está, Viona? Bem... Ah... Estou bem... E você? A gente tem ventilado muito por aí? Ah... O de sempre... Mas eu também parado um tempo... Na cidade de Quintargo... Eles estão precisando de bastante ajuda lá... E é meio que por isso que eu vim aqui... Será que você não consegue dar um toque no meu irmão... Para fazer ele ajudar as coisas... Sei lá... Acelerar um pouco... Tudo que eu posso fazer é rezar para a Serenai... Para que ela o avise... Foi isso essa noite... Bom... Talvez ele possa dar um pulo aqui... Talvez... Pede... Pede para ela liberar ele uns dias aí... Vai... Só um pouquinho... Só para ele poder... Dar um oi... Bem... Tentarei falar com ele... Ah... Enquanto isso... Já que você está aqui... E ela olha para os... Para o Hogar... Principalmente... Para o Thor daqui... Para a Amber... Veja que você tem alguns amigos... Capacitados... Bastante... Em vários sentidos... Não gostaria de nos ajudar em nossas patrulhas... Pelas regiões aqui de... Visitaram as antigas terras... As... As posses de aquele... De... Corvoça... Que temos em volta... Muito tempo que você não... Visita... Tá... Eu posso dar uma olhada... Mas... Pessoal... Você está ofendido? Não... Não... Vamos lá... Vamos fazer nada mesmo... Vai ter que esperar pelo jeito... Ah... Você sabe em voltar? Quer por quê? Porque não... Quer para dentro... Eu acho que eu vou ficar no quarto... Fazendo item... Ela... Ela nem considerou convidar você e a Nina, tá? Ela considerou só os guerreiros... É... Eu só aponto para o hipogrifo atrás dela... Eu acho que a gente vai nele... Eu quero... Ou... Nenhum deles... Não... Você acha que esse cavalinho aí vai me aguentar? Esse cavalinho... É... Isso será um problema... Não sei como te levaremos... Com o hipogrifo... Eu acho que o tapete... Resolveria o problema... Põe o hipogrifo em cada pé... Eu pensei nisso... E ele vai que nem o Van Damme... Exato... Eu pensei nisso... O problema vai ser... Se os hipogrifos começarem a afastar... Não tenho certeza... Que minha abertura de perto seria igual a DM... Eu fiquei imaginando... E falei a ilustração disso... Mas eu não vou fazer não... Eu tenho certeza que você vai... Você não vai resistir... Bem... Vamos para iniciar hipogrifos... Bastante resistentes para o senhor... Ah... Viorno... Como estão as terras? Como estão lá convosco? Bem... Tudo pacífico recentemente... A maioria dos nossos problemas... Estão se acabando... Os nobres que eram contrários... A causa do seu irmão... A maioria deles está... Consignada... Digamos assim... Apenas fizemos... Patrulhas... Curriqueiras em volta das terras... Para procurar qualquer problema que tivemos... Às vezes alguns nos atacam... E precisamos entrar para defender as cidades... Mas está tudo bem... E você... Como está... Ah... Quintargo, né? É... Quintargo... Ah... Está indo... O... Trone lá... Ele... É um trone... Ele está tomando a cidade... Da maneira como ele acha que deve tomar... E... Da maneira dos trones... Sempre ferra a população... Entendo... Bem... Ah... Que tal amanhã... Me procurem... Na... Na cidade da Cebu Company... Para fazer nossa missão de... De scout... Eu levo eles lá... Bem... Aproveitem o estado aqui em Corvoço, senhores... Ah... Qualquer coisa... Peçam ao Neolandos... Ele os atenderá... Neolandos é o castelão... E... Ela... Se cumprimenta novamente você... Ah... Ah... Eu queria ver esse caso... Seria interessada também nisso... Ah... Diga-me... Que horas posso pegar vocês amanhã... Para irmos para a Academia? Vai... Eu vou... Eu vou... Acho que eu preciso dormir mais um pouco... Acho que pela... Mas eu vou... Na... De manhã mesmo... Poderia... Fazer a visita... Uhum... Você leva eles até a cozinha... Tem um pequeno exército de criados aí... Pronto para atender vocês... E precisarem como eles fazem... Sabe? Nossa... Eu quero essa magia... Bom... Vocês querem alguma coisa... Especial? Acho que tem bastante coisa por aqui... Hum... Sei lá... Carne... Bom... Ok... Eu vou... Pedir... Para o pessoal... Ah... E aí... Pessoal... E eu? Chegam uns criados para você... Principieira... O que deseja? Não... Nada... É... Não precisam fazer isso... Vocês sabem... É... Mas tipo... A gente acabou de pegar de uma viagem longa... Tem alguma coisa para comer? Esperemos separar o que você quiser... Espereira... Vamos separar um pequeno banquete para vocês... Seus convidados... Não precisa disso tudo... Mas... Pode ser... Ah... O Hoggar... Ele disse que ele quer carne... Então se tiver alguma coisa... Ah... E o Todder que adora bebida... Então... Se tiver alguma coisa legal... Coloquem ele... Faremos... Javali temperado a cerveja... Para os dois então... Então obrigado... E eles saem... Então... Prepararam as comidas... Sabe? Vocês sentem aquele cheiro de coisa preparada ao fundo... Ah... Bom... Os quartos de vocês... Ficam no andar de cima... Mas precisaria de alguma coisa... Me avisem... Eu não sei quanto tempo vai demorar... Para o meu irmão chegar... Mas... Eu espero que ele volte logo... Eu achava que esse ia ser mais rápido... Ah... Tudo bem, né? Será que não tem o que fazer? Espero... E tem um mês ainda... Tô baile, né? Mais ou menos um mês... Ou um pouco menos... Uhum... Pelo menos pra voltar... Dá pra voltar com segurança... De uma vez só... Que horas são agora, Caio? Agora são as duas da tarde... Três da tarde... No máximo... Tchau... Ficou de noite... Ah... Bom... Eu vou enrolando com eles... Sei lá... Tipo... Apresentando o que eles quiserem... Conhecer... E dando uma volta no castelo... Eu até... O Peppa... Na viagem... Tem ainda mais algum item? Ou... Eu tô fazendo alguns itens... Eu tô fazendo o meu... Porque eu não tinha feito nenhum pra mim... É verdade... Aí depois vai vir o do Tordak... Aí vem o seu... Só que como a gente provavelmente... Vai ficar um mês parado... Eu acho que eu vou fazer sua arma primeiro... Beleza... Ah... Peppa... Se você precisar de um laboratório... Ou coisa assim... O Himara... Ele era um grande criador de itens... Antigamente... Talvez eu possa pedir ele... Pra você utilizar algum... Espaço... Alguma coisa assim... Se você preferir... Não... Acho que é uma boa... É... Eu vou ver com ele... Eu peço pra alguém... Mandar uma mensagem pro Himara... E... Perguntar se tá tudo bem... Ele utilizar algum... Espaço na Academia... Talvez... Não sei... Beleza... Chegar pra passar a resposta... Dizendo que sim... Eu... Vai apostar... Pode usar a academia à vontade... Pra fazer itens mágicos... Lá tem todo o espaço necessário pra isso... Bom... Quando você precisar... Se quiser ir hoje mesmo... Eu já posso te levar lá... Mas acho que a Himara... Disse que encontrava vocês... Aqui amanhã... Então... Talvez ele possa fazer no tour... Não... Mas eu acho que começar hoje... Já é uma boa... Tipo... Cês ouviram recentemente... As pessoas conversando com... A pessoa que vocês conhecem... Por Eluard... Chamando ele de Aiden... E dizendo que ele era um espião... Tá? Só que vocês... Se vocês pegaram... Vocês fazem... Eu peguei... Eu peguei... Só um... Um momento certo... Eu peguei... Mas eu tô cagando... Pra isso... Eu respeito esse medo dele... Porque eu tenho os meus também... É... Bom... Eu acho que vocês devem ter algumas perguntas... E eu... Eu respondo mais tarde... Eu só... Tô tentando me preparar ainda... Pra isso... Não tava... É a terceira vez que você esquiva... Dessa mesma pergunta... Tamo de olho... Ah... Bom... Eu sei que eu não posso esquivar pra sempre... Mas eu só peço... Por favor... As... Pessoas aqui na cidade me conhecem... Mas fora dela... Bem pouco... Então... Tipo... Tentei não... Tentei manter esse segredo... Uhum... Ah... Eu não... Provavelmente não contaria pra mais ninguém... Se não fosse vocês... Eu tenho tentado me afastar de convosco... O máximo que eu posso... Mas... Não se preocupe... Boa... É... Eu vou andando com eles pelo castelo... E eu tenho que levar o Peppa... Na Academai... É... Que horas só? Olha... Vendo se vocês querem fazer alguma coisa... É umas 6 da tarde... Se vocês quiserem... Rolar um tempo aí... Pra vocês na cidade... Pode... Podemos adiantar o... O relógio... Ah... Eu vou levar o Peppa até a Academai... Eu quero... Eu nunca entrei lá direito... Eu acho... Mas eu quero pelo menos... Levar ele até lá... E tipo... Ver se alguém consegue... Ele... Sei lá... Tipo... Pelo menos mostrar... Onde a gente pode ficar... Beleza... E você vai... Guiando ele até a Academai... Assim que você vai sair do castelo... A... Sebo Company aparece... E oferecem hipogrifos... Vocês irem de hipogrifo até lá... Perfeito... Ah... Vocês querem andar de hipogrifo? Já falei... Esse cavalinho não me aguenta... Mas eu acho que eu não vou... Então... Tá... Não... Não se preocupe... Aqui do lado... E... Bom... Vocês devem ter... Alguma coisa mais importante pra fazer... Eu não quero... Atrapalhar vocês... Eu levo ele sem problema... Eu... Pensando aqui... Rapidinho... E... Vocês pegam... Os hipogrifos... E saem voando de hipogrifo... Em direção a Academai... Mas... A gente não vai de hipogrifo... A gente vai a pé... Eles vão a pé? Ah ok... Eu não quero atrapalhar eles... Eles devem ter uma coisa mais importante pra fazer... A proteção da... Do príncipe dos convidados... É importante pra eles... É... A gente sabe se proteger... Ok... Ah... Eu vou junto mais por... Tamo andando na cidade... Não tem nada pra fazer no castelo... Vamo embora... É então né... Eu vou acompanhando... Então... Vocês vão andando... Alguém não vai? Vai todo mundo... Vai... Eu não fui todo mundo... Eu não fui todo mundo... Eu não queria ficar sozinho... Ninguém tem o que fazer... Eu não... Eu não... Toda é que ninguém liga muito... Mas não é que é uma coisa comum... Ah... Magos não são incomuns aqui... Tem uma fucking escola de magia aqui atrás... Sabe? Então ninguém... Galera de capuz... Galera com cajado na mão... É normal... Sabe? Não é exatamente estranho... Existem vários Tempas por aqui... É... 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 Ainda em comum... Mas... Tem um conhecido na cidade... Sabe? O problema é a gente trocar o Peppa... Para o outro Peppa... Acontece... E vocês aí... É uma quantidade grande... De... Jovens assim... Sabe? Tipo... 14 anos... 15 anos... Aqui próximo da Academai... Todos eles de... Chapéu pontudo... Aquelas roupas pretas... Pra especificar do Peppa... E tal... Andando pra lá e pra cá... Juntos... Carregando livros pesados... E coisas assim... Estudante de magia... Tá... Então... Aqui perto da Academai... Tá cheio de... Lojinhas... Que vendem itens mágicos... Lojinhas... Que vendem... Componentes pra magia... E tal... É um mini... Paraizinho... Para... Pros conjuradores... Tudo pode imaginar... Quando é que vai rolar... A... Campanha de Harry Potter? Todo mundo aí... Fazendo seus bruxos... Pior que dá pra rolar nessa cidade... Cara... Essa cidade dá, cara... Vocês tão andando pela cidade... Vocês veem... Essa garota aqui... Correndo... Atrás de um imp... Gritando... Volte aqui... Volte aqui... Não fuja... Não fuja de mim... Eu lhe conjurei... Não fuja... E mais um foi pro espaço... Esse desenho é do livro, tá? Livro de Corvoça... Não é de Harry Potter... É daqui mesmo... Tá lá correndo... Com o cara... Tentando pegar um imp... Mas não consegue... Vocês chegam aqui na Academai... E... Os portões tão fechados... Né? Basicamente... E não tem ninguém aí... Pra recepcioná-los... Falou? Ou... De repente... Isso tinha uma boca... No portão... Pfff... Bem-vindo, ó Academai... O que desejam? Entrar? Com a permissão de quem? Ah... Do Himaran... O Himaran permitiu a entrada... De um conjurador conhecido como Peppa... Para usar as instalações da Academai... É ele... Ele pode entrar se ele quiser... Tá... Bem... Ah... Eu sabia nas costas... Boa sorte Peppa... Se vocês não voltarem... Uma semana a gente te busca... Eita... Meu Deus... Eu tento ele é forte... Eu sei onde vocês estão... Beleza... Tipo... A escola é um campus enorme... Gigantesco... Vocês podem ver por aí... Sabe? Ele é toda... Com muralha em volta dela... E a Lina, a Amber e o Peppa... Podem ver que tem potições mágicas... Dezenas de potições mágicas... Na academia... Ela é blindada mesmo... Sabe? Tipo... Para todo tipo de invasão... E... O controle... O acesso aqui... É bastante restrito... Só as pessoas autorizadas... Podem entrar... De maneira geral... E... Assim que você entra... Peppa... Você vê... Um homem... Sentado num banco... Com um livro aberto... Assim... Lendo... Sabe? Com um óculosinho de leitura... Sabe? Ele levanta o óculos... E te encara... E você vê... Essa pessoa aqui... Essa pessoa aqui... Pois não... Vamos lá... Boa tarde... Bem-vindo ao Akademai... Ah... Mestre... Rimaran... Disse que você iria utilizar os laboratórios... Para fazer a explicação de tem mágico... Estou certo? Uhum... Acompanhe-me... Irei levar até lá... Obrigado... E ele vai andando com você... Diga-me... Onde aprendeu os seus truques arcanos? Alguma escola de magia conhecida... Ou... Por conta própria? Hum... Bibliotecas... Mas... Para contar própria... Entendo... Entendo... Bem... A... Minha academia foi a fundadora desta... Minha academia... Minha família fundou esta grande academia de magia... Nós os Ornelos estamos... Não posso dizer... Controlando o Akademai desde sua fundação... Mas... Um pequeno problema com... O meu... O antigo líder... Meu primo... Aparentemente... Ele ficou do lado errado durante a guerra... E foi morto... Durante a rebelião... Aqui... Na cidade de Corvossa... Desde então... A Akademai não tem um diretor... Propriamente dito... Até que o rei... Resolvi intervir... E colocou... O mestre Rimaran... No comando da Akademai... Ele é um bom... É um bom mestre... Não entende muito de congeração... Mas... Mas ele se apena de forma provisória... Acredito que em alguns anos... Eu devo assumir novamente... A liderança da Akademai... Afinal de contas... É meu direito de sangue... Ué... Ele é pra você... Assim... Você tem um irmão... Não tem? Hummm... Por que você quer saber? Pai dia dos magos... Digamos que... Talvez eu conheça o seu irmão... Um dia... Cara... Eu tô ficando realmente preocupado... Eu tinha um irmão... Mas morreu faz tempo... Nunca nem conheci o cara... Entendo... Entendo... Bem... Acho que o seu irmão... Ou... A pessoa que atualmente se passa pelo seu irmão no mundo... Está bem... Vem uma liga... Na boca dele... Que desaparece... Espontaneamente... Sabe? Agora eu estou realmente preocupado... E... Ele te leva... Para dentro da Akademai... Estão percorrendo... Você vê dezenas de alunos... Centenas de alunos... Com aqueles hobbies... Menagens... Feinando magia... E tal... Varinhas... Tudo quanto é lado... Vingar de Leviossa... Para cá... Vingar de Leviossa... Para lá... Até que vocês chegam... Numa porta... Que parece uma marinha de vassoura... Sabe? E na frente está escrito... Sala do diretor... É um lugar bastante peculiar... Para se fazer de temes mágicos... Você não imagina o quanto... Ele abre a porta... E do outro lado... Você vê uma visão bastante diferente... Do que seria um... Cantinho de vassouras... Fale... Como que é o... Plano do Rimara mesmo? Que eu não lembro... Sério mesmo que tem o plano aí? Ah... Cara... É uma ilha gigante... Tipo... Do plano Genesia Positiva... E as coisas lá... Passam tipo... Num tempo muito mais rápido... Então basicamente... É... Todo item mágico que você fizer... Dentro... Você vai fazer na metade do tempo... Iiii... É tipo... A sala do tempo no Dragon Ball... Basicamente... Sabe? Um dia... Dois... Cara... Deve ficar um mês aqui... Eu termino... Não é comigo... Os olhos do pé pra brilha... Eu nem sabia que isso ia entrar no jogo... Vem... Fique à vontade para usufruir da ilha... Tome cuidado... Tem alguns dinossauros por ali... Ok... Andar com Create Peach... Tem que ser um buraco grande... Tipo... E é uma ilha paradisíaca... Em que as flores... Os animais... Crescem muito mais que o normal... Bastante superante... Um calor assim... Confortável... Um calor agradável... Sabe? Que é calor de praia... E... No meio dessa praia... Tem vários... Pequenos laboratórios arcanos... E você consegue ver... Que é um plano finito... Sabe? Ele é grande... O final... A borda dele... Sabe? É possível ver... Então... É um... É um plano... Eventualmente... Quando você tiver nível... Você consegue fazer um disso também... Beleza... Acho que nível 7 de magia... Você consegue começar a criar essas coisas... Fique à vontade... Aí... Um dia aí... São dois... Pra você... E nunca mais... O Super... Putão, né? Isso pareceu tipo... Quando... Vai aqueles... Pais... Deixando os filhos... Na frente da fábrica do chocolate... Do Willy Wonka... A criança... Vai lá... Toda feliz... Entra... E nunca mais se vê... Beleza... O que vocês fazem? O Pepe está lá... Se divertindo... De início... Eu fiquei só assistindo... Os jogos de quadribol... Mas eu fui... Dos meus companheiros... Do grupo... Ah... Dá um rolê na cidade... Só... Andando mesmo... Vendo o movimento... Beleza... Ah... Só comento... Tipo... Eu nasci aqui... É perigoso andar aqui? Hoje em dia não... Ah... Uns... Dez anos atrás... Era bastante... É... Bom... Depois eu queria dar uma olhada... Na... Na parte do comércio aqui... Na parte central... Beleza... Eu... Te levo até lá... Beleza... Vou levando o torre daqui... O pessoal... Pro... Pra parte central da cidade... Beleza... Vocês vão aí... Tipo... Viajando com eles pela cidade... Tem vários distritos diferentes... Né... Cidade... O comércio... A parte boa do comércio... Fica mais ou menos onde vocês estão mesmo... Nessa região que vocês estão aí... É o grande... Era de comércio... Esse... Esse local que vocês estão vendo aqui... Ó... Essa construção grande... É... O grande vault de Abadar... Que é o deus dos banqueiros... Então é um templo slash banco... Gigantesco... Sabe... E boa parte do comércio é nessa região aqui... Que ele também é o patrono do comércio... Então essa parte aqui... Tá cheia de lojas... De todos os tipos... Você vê muitos anões aí... Tordek... Muitos anões construindo e vendendo coisas... E a cidade... Roger... Você percebe que as pessoas te encaram... Todas elas te encaram... Sabe... Você realmente tinha muita atenção aqui... Muita atenção... Até que um grupo... De... Guardinhas... Vai até você... Ei você... Sim... Você... É... É morador daqui? Não... Só tô de passagem... Eles olham feio assim pra você... Não causa nenhum problema... Mas eu não tô causando... Tô quieto... E você vai saber que eles estão de olho em você... Assim... Sabe... Ok... Só fico de boa assim... Dão aquelas olhadas de volta... Eles se encaram... Deixa eu olhar assim... Eles... Não foram muito com a sua cara... Porque você é um cara gigantesco... Eu faço umas cara feia pra eles... E o príncipe tá do meu lado... Rapaz... Você acha que eu não posso? Rapaz... Rapaz... Eles a princípio não reconhecem o Fael, tá? Mas... Eu também... Rapaz... Eles olham feio pra vocês... E continuam seguindo o caminho... Beleza... Vocês passeiam pra cidade... Vem bastante a cidade... O comércio e tal... É uma cidade bem mais normal do que Vyre... Sabe... Vyre é uma cidade literalmente... Voltada bastante a... Ao turismo... Digamos assim... Essa aqui é uma cidade bem mais comercial... Ela parece um grande hub comercial... Então você vê várias pequenas... Pequenas... Carroças... De famílias que moram aqui nas cidades... Que vieram trazer... Pra vender aqui... Sabe... Fazendeiros... Pessoas de outra cidade... É um grande hub comercial aqui mesmo... Tá bastante importante... Comercialmente falando... O comércio aqui é muito mais bem desenvolvido do que o de Quintargo... Tá... Muito mais... Muito mesmo... E tem de tudo aqui... De tudo um pouco... Eu... Olho assim... Minhas... Minhas... Coisinhas... Eu acho que depois vou tentar vender alguma coisa aqui nessa cidade... Olho nas minhas economias... Beleza... Então vocês andam aqui pela cidade... Fez um comércio... O que vocês podem identificar aqui? Vocês querem comprar alguma coisa? Querem comprar alguma coisa específica ou não? Eu... Eu... É... É... Minha ideia... Era... Era comprar materiais... Para o Peppa fazer o negócio pra mim depois... Beleza... Mas não sei se eu voltaria a vê-lo um dia... Peppa Snowmore... Peppa Snowmore... Perdemos o Peppa... Peppa agora foi escravizado para fazer itens mágicos para vender para o outro mago... Eu tava querendo... Qual o limite que eu posso comprar coisas aqui? Ó... O limite da cidade... Peraí... Peraí que eu tenho isso aqui... Não é tão assim a maior do que a Odivire, pra falar a verdade... Mas... O... O limite de... De... Como fala? De compra... Ou... Mercadoria... O limite de compra... É... Dezoito mil... Quatrocentos... Então qualquer item que custe até este valor... Pode ser encontrado na cidade eventualmente... Pode ser que tenha... Pode ser que não... Então... Pra fazer item... Qualquer coisa é todo esse preço... Até... Uns trinta e sete mil, mais ou menos... Isso, isso... Então... O item que eu quero fazer ele custa... Trinta e quatro... É possível comprar, mas você dá pra fazer aqui... Sim, o item que você quer fazer dá... No caso eu vou ter que vender... Meu... Manto da resistência... Aí... Se alguém do grupo quiser... Eu posso negociar também... O File quer um... É... Eu tô... Eu tinha pedido pro Paypal fazer um mais dois... O meu é mais dois... Vai... Te dou... É... Vem todo o preço pra ele... É... 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 Sim... Pode ser... Justíssimo... Ah... Ele economiza... Alguns dias de vida de Paypal... Eu passo dois mil pra Nina... Eu passo dois mil pra Nina... Ou seja... Ela abre... Uhum... Ela abre ela... A sacolinha mágica... Ué? Eu já consigo fazer mais três, tá? Então não sei se é por grana... Se não por... Ah, é por grana... É por grana... A sacolinha mágica dela... Aquele... A sacolinha prestativa... Que eu não... Não lembro o nome direito dela... É aqui... Mais chamada como bolsa feminina... É... Pós 7... Ah, é... Bolsa feminina mesmo... Funciona também... É... Com todas as economias... Basicamente que ela fez até hoje... Nesse grupo... Eu acho que eu consegui fechar... É pra fazer uma vestimenta de bruxa... Então ela tava... Ela tava pelada até agora... É isso? Não... Não... Eu acho que esse item dólar pra caramba... Essa... Esse item específico... É uma roupa... De bruxas... É... É um item bem dólar... Só que... Pra... Peppa fazer... Eu tenho que ajudar ele... Aí quando ele estiver disponível... Eu... Eu... Tento fazer isso... Uhum... Eu vou... Aproveitar essas falas aqui... Pra mexer na arma do... Do... Roger... Que aí fica 4 dias só... Triste que eu vou perder meu outro item... Na verdade... Eu acabei de lembrar... Que a Nina... Ela usa uma vestimenta... Que é... É um item mágico... Chamado... A vestimenta da... Cirurgiã... Alguma coisa assim... Que dá bônus em... Testes de... Primeiros Socorros... Tem umas besteirinhas... Cê pode... Cê pode... Cê pode colocar... Cê pode colocar... Cê pode colocar... Cê pode colocar ela pra vender nos itens... Eu tô colocando... A minha madura antiga... E meu... Cloak of all mankind lá... Tá aí gato... Com licença... Com licença... Com licença... Ah... Esse anão cutuca o seu ombro... Tordek... O senhor fala... Senhor... Senhor anão... Só quando eu desmuto... Desculpa... Ah... Vejo que o senhor... Não é daqui... Estou certo? Sim, sim... Sou um viajante... Diga-me... De onde é? De onde você... Cultiva essa magnífica barba? Que você que sustenta aí... Bom... Eu... Vem das Terras dos Anões... Porém... Eu estou numa missão... Com... Esse grupo aqui... A gente está... Em Quintargo... Porém... Estão fazendo umas... Pequenas aquisições... E alguns... Tratando alguns assuntos... Entendo... Entendo... Então você é da Montanha dos Cinco Reis... Sou certo? Isso... Bem... Eu sou de Jander Rufi... Outra Setanela dos Anões... Aqui próxima... Ah... Sim... Eu ouvi dizer que... Existe uma... Uma cidadão por aqui... Eu visto bastante... De nossos irmãos... Estão por aqui... Sim... Nós temos um acordo... Há bastante tempo... Com a cidade de Corvoça... Os humanos aqui... Precisam muito de nossa ajuda... Entendo... Mão de obra... Eles precisam de mão de obra... Especializada... Sim... Fazemos muito dinheiro aqui... É verdade... Eles compram muito... De nossas... Nossas produções também... Pois não... Diga... Bem... Você disse que é de Quintargo... Certo? Isso... Caso precise de algum tipo de fornecedor... De mão de obra... E até mesmo de... Intens mais noturados... De tecnologia... Nã... Pode entrar em contato conosco... Podemos fornecer para vocês... Isso vai ser de... Muito boa ajuda... Eu sinceramente estou com uns projetos... Lá na... Na cidade... E realmente eu vou precisar de... De matéria-prima... E até... Talvez eu precise de alguns anões... Por lá... Muito bom... Eu manterei o contato com você... Sim... Isso vai ser de... De muita boa ajuda para mim... Depois eu gostaria que você me apresentasse... A outras pessoas... Do seu grupo... Vai que eu... Tenha mais interesse em mais alguma coisa... Mas é claro... Mas é claro... Aqui está o meu endereço... Me procure lá quando quiser... Fique à vontade... Um cartãozinho de pedra para ele... Basicamente... É uma casa... Aqui em Corbosa... Você não conhece o caminho... Mas... Então ajuda para alguém... Se a gente consegue chegar lá... Sabe? É... Ah... Contanto que seja tipo assim... Rua 1, 2, 3, 4... Fica fácil também... É... Distrito... Sei lá... Distrito High... Alto Distrito... Coisas assim... Beleza... Bom... Assim que o pessoal for fazer o que eles for fazer... Depois eu vou lá conversar com eles... A gente só está andando... Ah não... Beleza... Quer ir lá? A gente está meio sem rumo mesmo... É... A gente pode ir todo... Aqui a gente está só... Bom... Esperando... Beleza... Bom... Então... Ah... Qual a coisa... Vamos tomar uma cerveja de falha sobre negócios... Depois eu vejo vocês... Lá... Na casa dele... Do El Lorde... Pô... Mas eu queria uma cerveja... Ah... Tá bom... Pode vir... É... Porque você ia me pedir assim... Bem... Tem um bar aqui... Que... Pode deixar parte... O dono é um anão de Jander Rufi... As melhores cervejas de Corvossas... Você encontra lá... Bom... Vamos lá então... Vamos ao negócio... Vocês vão até... Esse local... Esse... Taverna... Fica perto de onde você está... Mais ou menos... Todo mundo está indo? Acho que não... Só eu e o Hogar... É... Eu acho... Ah... É... Eu estou de boinhas lá... Patrulhando a cidade... Com a... Com a mulher... Gavião lá... E... Ali não... Olha para o lado... Só tem o Enlari... Tem algum lugar que você queria me mostrar? Eu não sei... Tem algum ponto turístico de Corvossa... Que a gente ainda não passou... Não sei... Tem várias coisas em Corvossa... Mas... É... Eu vou dar uma passada com ela... Pela cidade... Pela Old Corvossa... E por aí vai... Posso mostrar... Pelo menos... Onde ficava... O... A Academia do Vincarlo... E vocês então... Vão até... Old Corvossa... Que é essa... Ilha Tazinha aqui... Separada da... Ilha principal... Sabe? Agora por várias pontes... Atravessam uma das pontes... E vão até... Uma... Que é na casa... Que tem aqui... Que é uma... Casa simples assim... Sabe? De madeira... E do lado tem um salão... Os dois estão fechados... Sabe? Tipo... Meio que interditados... E tal... Mas você consegue ler ainda... Lá em cima... Salão... De esgrima... De Vincarlo... Ah... Foi aqui que comecei a aprender a... A lutar... O Vincarlo foi o meu primeiro mestre... E... Bom... Aconteceram umas coisas comigo... Quando eu era criança... A cidade... Realmente não era... Uma cidade segura... Mas... Depois que... Ah... Vai... Nina... Ah... Dez anos atrás... Eu meio que fui sequestrado... Por um grupo de bandidos... Da cidade... E a gente foi... A gente meio que foi forçado a trabalhar... Pra... Uma espécie de... Sopão... Pros pobres... Mas... Bom... Sei lá... Tipo... Era eu e mais uma porrada de criança... Eu tinha uns 11 anos na época... E... Só que na verdade... Sopão... Tipo... Não era... Tipo... Uma sopa... Tipo... A gente não fazia sopas... Tipo... A cidade era uma bosta... Antigamente... Tipo... Era sopa de... Gente... Oi? É... Você não tá aqui... É... É... Ah... Isso acabou causando... Tipo... Bastante doerço... Muita gente por aqui... Mas... Meu irmão... Junto com outro grupo de aventureiros... Ele conseguiu... Me tirar de lá... E das outras crianças... E... Depois disso... Ele me colocou... Na escola do Vincarlo... E... Bom... Foi assim que eu meio que comecei a aprender... A me defender... As aulas aqui eram bem... Bem legais até... Tipo... Tinha mais um outro aluno... Que treinava comigo... Ele era filho do Zendrin... Ou... A mesma família que atualmente... Cuida da Sabal Company... Uhum... E... Bom... Acho que se não fosse o Vincarlo... Talvez... Se eu não... Conhecesse vocês hoje... Eu não teria metade das habilidades... Que eu tenho hoje... Foi meio que... Conhecendo o meu treinamento... É... Se acalme um pouco... Você... Tá muito preocupado... Acho que todo mundo... Entendeu... Bem que... Você tinha seus motivos... Todo mundo tenha... Um pouco dos seus segredos... Especialmente o Peppa... Especialmente o Peppa... É verdade... A gente não sabe nada sobre o Peppa... Se for pra pensar... Mas é mesmo que... O tempo eu meio que sinto que eu devo sobre vocês... Ah... Vocês confiaram em mim... Acho que o mínimo que eu posso fazer... É contar pra vocês a verdade... Eu... Pra falar a verdade... Eu fiquei feliz em saber... Pelo menos que você confia na gente... Ao ponto de... Poder se mostrar agora... Ah... Não se martirize tanto... Tá... Tá tudo bem... Pô... Vamos aproveitar um pouco os dias na cidade... É... Eu acho que o Peppa... Tem bastante coisas a fazer... Pro pessoal... Ah... Eu vou continuando pra cidade... Tipo... Sei lá... Aqui era uma antiga prisão... Que foi tomada por... Aliens... Aqui era... Não tem muita coisa pra falar... Eu não tenho coisa pra falar... Aqui é um cemitério... Tchau... É... A gente se escondia lá... Pra... Bom... Vamos sair pra comer doces... Ou alguma coisa assim... Talvez... Pode ser... Eu realmente não sou muito boa nessas coisas... Eu tô meio perdido por aqui... Ah... Desculpa, Nina... Realmente... Tipo... Calma... A cidade de mim aqui me traz... Sentimentos estranhos... Ah... Eu vou tentar levar a Nina... Pra um local menos... Gótico... Triste... Creepy... Sei lá... Aqui não tem... Sopa de gente... É... Quanto isso... Na... Taverna do Anão... Vocês chegam... Rogar e Torda aqui... Nessa taverna... Tem um anão... Com barba ruiva assim... Limpando um... Caneca gigante de madeira... Oh... Clientes... Bem-vindos... Bem-vindos... O que vocês querem comer? Me traga o que você tem de melhor... Ouvi falar muito bem desse lugar... Oh... A melhor cerveja de corvoça... Certamente... Meu amigo... Certamente... Feita com fungos... Trazidos diretamente de Enderhoof... E cara... Eles começam lá a... Preparar a cerveja deles... Eles sentam aí... E tem um grupo grande... De comerciantes... Boa parte deles anão... Mas não todos aí... Aham... Bom... Eu... Vou puxando uns papos... Referente ao... Ao comércio da cidade... Pelo visto é... Bem... A... Pelo visto tá gerando... Bastante emprego... Principalmente para... Para os anões... Ou uma... Tem um comércio bem forte... Muito generoso... Por aqui... Sim... Essa cidade aqui... Ela é um porto muito importante... No mundo inteiro... Digamos que... Daqui pra cima... Todo o resto é... Não civilizado... Este aqui é o último ponto de civilização... Que você vai encontrar... Por essa região do mundo... Por conta disso... Muitas pessoas... Fazem o comércio aqui... Pessoas que querem comprar coisas exóticas... Lá... As não civilizadas... E muitas pessoas não civilizadas... Querem comprar coisas das terras civilizadas... Precisamos de um grande... Como posso dizer... Ponto de encontro entre o... A civilização... E a selvageria... Por isso... A cidade é próspera... Entendo... E pelo visto... A nossa... Cidade... Aqui do lado... Tem contribuído muito... Para esse crescimento... Vejo que o pessoal aqui... Está bastante contente... Com o serviço... Sim... Com certeza... Jander Ruf e Corvosa... São aliados... Muito tempo... Antigamente... A região... Era... Infestada por... Uns terríveis... Como posso dizer... Uma grande quantidade de... Criaturas indígenas... Estranhas... Que eles chamam de Shuanti... Nós ajudamos... Os... Colônios de Corvosa... A expulsá-los daqui... Muito tempo atrás... Aham... Bom... Deixa eu me perguntar... Sobre a... A estrutura com a qual vocês trabalham... Tipo... Daí eu vou tentando ver... Qual que é o... O plano que eles... Seguem para o desenvolvimento da cidade... É mais focado no... No comércio... O plano que eles... Priorizam... É mais papo... De comerciante mesmo... Tipo... Basicamente... Ah... Todo o minério da região... Vem... Da seta dos anões... Tudo... Então qualquer... Colherzinha... Que vocês veem aí... Qualquer espada... Qualquer... Tudo que vocês veem de metal... Vendem de Underhoof... Só que... Eles são espertos... Eles não vendem o metal... Para Corvosa... Eles vendem... O item pronto... Então... É muito... A qualidade... É muito boa... Os metais aqui... Por ser... Aham... Feitos por anões... E... Eles fazem muito dinheiro com isso... Recentemente... Há uns anos atrás... A cidade começou... Um processo de reconstrução... Desde então... Os anões... Além de contribuírem... Com o comércio... Também contribuem... Com obras de infraestrutura... Para reconstruir a cidade... Aparentemente... O rei atual... Meio que quer... Demolir a cidade... E reconstruir de novo... Aos poucos... É claro... Todos os prédios... Mais antigos... Góticos... São sendo aos poucos... Demolidos... E reconstruídos de novo... De maneira... Um pouco mais... Menos gótico... A palavra é essa... Sabe? Beleza... Bom... Vou... Tomar a cerveja... Continuar... Conversando... Ver se eu consigo... Trazer mais... Mais alguém... Que possa... Fornecer... Matéria-prima... Para mim... Porque... Já que eu estou lá... Em Quintargo... Eu preciso... Arrumar um fornecedor... Também... O anão comenta com você... A única coisa que... O único problema na cidade... É... Um tal de Black Jack... Black Jack... Ok... É... Ele é um... Um herói mascarado... Que anda por aí... E ajuda os pobres... E coisas assim... Algumas vezes... Nossos carregamentos... São... Simplesmente roubados... Por ele... Distribuídos pelas pessoas mais pobres... Acontece com uma frequência... Entendo... Bom... Mas isso... Somente pela cidade... Nos portos também... Bem... Em vários locais... Eles atacam... Ele é um pessoal bastante versátil... Ataca nos portos... Ataca na cidade... É realmente uma praga... Né... Desse tipo de pessoa... Realmente... As pessoas o tomam como um herói... Dizem que... Anos atrás... Ele salvou... Pessoas da cidade... De serem executadas... Por Hell Knight... E coisas assim... Hum... Ah... Tá... Acho que tá batendo na minha mente... Alguém... Desse nível... Tá ligado... Assim... Puta... Que pariu... Ok... Entendo... Entendo... Bom... Isso realmente deve ser ruim para os negócios... Ele deve ter seus motivos... Mas... Não é todos que devem ficar felizes com isso... Certamente... Certamente não... E o seu amigo... Ele é seu guarda-costas? Alguma coisa assim? Ah... Só um amigo... Ele é grande... Não posso falar para você... Ele tá... Ele faz parte do grupo... Ele ajuda na... Quando é necessário... E você está procurando emprego? É? Não, não... Eu já tenho emprego... Eu estou mais... Ah tá... Você mandou grande... Ah não... Desenha com ele... Ah... Não mais... Você tiver alguma coisa? Bem... Você pode ser nossa segurança... Temos uma entrega muito importante... Para ser feita recentemente... Chegará um grande regamento de armas... Indo de Anderhoof para cá... E tememos pela segurança deles... Tememos que o Blackjack... Resolve atacar a... A nossa Kage... Roubá-la... Como ele faz de vez em quando... Você certamente... Me impõe respeito... Uma pessoa do seu... Do seu tamanho... Hum... Você não vem de Berkshire não, vem? Oi? Não... O... Os seus primos... Que você vai treinar lá... São, tá? De Berkshire... Ah, sim... Obrigado... Você não vem... Mas obviamente... Você é uma... Sim... Eu não... Mas... Minha família é de lá... Ah... Ele respira firme assim... Ok... Entendo... Berkshire é tipo... A terra dos Orcs... Sabe? O pessoal... Tipo... Não é o lugar que a maioria das pessoas gosta de ir... Não entendi... Não... Mas eu morei... Bastante tempo em Quintargo... Eu subi lá na verdade... Ah... Entendo... Bem... Se você quiser... Podemos escolher uma grana razoável para você... Eu me disse... Dois mil peças de ouro... Para um... Para um trabalho de segurança... Não... Eu não estou fazendo nada... Dois mil peças de ouro... É... Esse bom... Excelente... Excelente... Ele manda... Então assim... Bem... Aqui está o endereço... Ah... Nos encontra amanhã... Junto com você... É um pequeno documento de anões... Caso o seu colega... Queira participar... Está... Convidado... Iremos até o encontro dos comerciantes... Na estrada... E escoltar a carruagem... Até a cidade de Corvosa... Para vender... E esperamos que o Blackjack... Não nos ataque... Se eu não atacar... Vocês afugentam... Pode deixar... Você não está fazendo nada... É... Eu não estou fazendo nada... Tem dois mil na jogada... Então... Um príncipe também... Afinal de contas... Os príncipes precisam comer... Ah é... Pobre pra cara... Você não está aqui... Colocando a melícia... Começaram a andar com anões... Você pode... Você pode andar com outras pessoas... Se quiserem... Talvez... Mas... 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 Mas é interessante... Só tomem cuidado... Eu não vou dar spoiler... Ok... Beleza... Ah... E está mais ou menos... O que está acontecendo... Vocês passaram pela cidade... O que você fica fazendo... Ember? Não sei o que você fica fazendo... Especificamente... Eu acho que a Ember... Tentou chegar na... Na tia da CBO Company... Eu acho... Gnomo? Ele estava... Mutado... Eu acho... Ah não... Gnomo está aí... Agora... Gnomo está entre nós? Eu gostaria de elogiar... O desenho do castelo... Que está na ilhazinha... Ali do lado... Ah... É uma arquitetura... Muito inovadora... Eu estava encarando isso... Só não queria comentar... Estava esperando alguém... Assim... Para as pessoas... Que não estão por dentro... Que estão acontecendo aqui... Eu sou o que está assistindo a gente... Ah... A cidade de Corvosa... Ela é o palco... De uma adventura de Pathman... Antiga... Da Paizo... Que é Curse of the Kingdom of St. Troni... Uma das melhores... Na minha opinião... E a gente jogou... Na nossa aventura... E o Fael jogou... O Mac jogou... O Mariana jogou... E tal... E no final da aventura... Os jogadores... Eles conseguem... Um deck... Um hero deck of many things... Que é um deck de cartas... Com efeitos variados... Aí o Fael sacou uma carta... Você ganha um castelo... Então surgiu um castelo ali... É... Basicamente... E... Bonito... Bonito... Não falaram... Aparece... Cavalos dados... Não se olha os dentes... E fora isso... O personagem do Fael... O Eluard... Ele na verdade... É o Aiden... Que é o irmão... Do Aedran... Que era o personagem do Fael... Nessa aventura antiga... Primeira quest do jogo... Tipo... Da campanha... Ah... Isso era o trecho da campanha... Inclusive... Você tem alguém da sua família... Que... É... Sumiu e desapareceu... Você tem que procurar onde está... Depois você descobre... Na campanha... Que ele foi sequestrado... Era o Aiden... E aí foi todo mundo lá... E tal... E o gnomo saiu esfaqueado... Por causa do gnomo... O gnomo foi esfaqueado... Por uma criança... Sei lá... Tipo... Uma faquinha de... Cortapão... E ele tomou um crítico... Foi um crítico... Da criança... Ele quase morreu... Ele era nível 1... Essa é uma das... Pernas lendárias do jogo... Uma criancinha de nível 1... Aí saquei a ele... E no susto... E tira um crítico... Caramba... Pior que foi no susto mesmo... Ela nem queria fazer isso... Beleza... Anoitece... E você se reúna novamente... No castelo corvoça... Estão todos vocês lá... O Peppa anda meio sumido... Ele pode ter passado para dormir também... Provavelmente... Qual dos dias que ele ficou lá? Não sei... Ele ficou dois dias lá... Deve... Caramba... Então se você tomar dano lá... Você regenera... É mágico... Literalmente... Literalmente... Eu só acho que não tem dia e noite lá... É só o eterno... Eu acho... Tem seus problemas... Tem seus problemas... Só para pegar um pulo... Isso pode zoar o seu ciclo... O seu ciclo de... Esqueci... O ciclo de sono... Mas para isso... Está ok... E estão todos vocês aí... De volta ao castelo corvoça... Sentado... Em uma grande mesa... Saiando... Com todo tipo de comida... Para nem imaginar... Sabe... Porcos... Que foram assados... Ao molho de cerveja... Pães variados... Tem algumas comidas árabes... Também e tal... E estão todos vocês aí... Ah... Luar... Ah... Oga... Acredito que vocês não vão precisar da gente... Por enquanto né... Me indutor daqui... Não... Bom... Meu irmão não chegou ainda... Então vocês estão livres para fazer o que quiserem... Acredito que vocês têm carta livre... Para andar na cidade... É que daqui... Acho que uns dois dias... Nós vamos ter um... A gente acabou encontrando um trabalho... Assim... Quem está meio entediado na cidade... Então... Ah... Chama um trabalho... Por que não? Ah... Ok... Vocês... Realmente se interagiram... Rápido na cidade... É... Foi mais fácil... Pôr... Oga... Yogan... No dia seguinte né... Acho que eu estou com o sono... Acho que você dormiu cara... Eu também acho... Eu estou de volta... Daqui a dois dias tem essa... Pro de vocês... E amanhã... Tem a... Questão de... Viajar pela... Pelas terras aqui nos grifos... Vocês vão fazer isso... Vocês vão... Verdade... Que bom... Estão todos vocês saianos aí... Felizes e tal... Alegre de suas estantes... A última palavra que eu escutei foi trabalho... Quero... O jogador passando aí... Olá... Agora você vai fazer uma quest... Eu aceito... Aí aceita todas as quests... E por aí vai ver o que foi... Deixa eu te explicar a quest... Qual foi... Um dos anões comerciantes aqui... Contrataram... A princípio... O Roger e o Torda... Que você pode entrar... Já me esquina na brincadeira... Para escoltar uma carga... Deles... Estou dentro... E impedir que o Black Jack as roube... Esse cara... Eu lembro desse nome... É... Esse nome não é estranho não... Pois é... Rings a Bell... Ó... Eu vou... Eu vou mandar um... O Black Jack não era um... 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 Um Swashbuckler... Que ajudava a galera no... É... Exatamente... O Black Jack não é o Vencarlo? Não mais... Ó... O Vencarlo tem um sucessor... Ok... Ó... Depois aí... Para os jogadores... Eu mandei um videozinho... Do que... Como funciona para você pegar a quest... É um videozinho do WoW... É muito bom, meu cara... E... Fora isso... Você estava dormindo, eu acho... Você não... Pegou essa revelação... Mas... O Eluard... O personagem do Fael... É... O Aiden... Um dos Black Kings que vocês resgataram... Em Curse... É... Naquela primeira... Missão do jogo... Olha só... Então, né... Aquela missão te traz lembranças... Né, que não? Boa sim, massa... Olha... Apesar de meu personagem ter quase morrido... Eu não nego que foi divertido... Pra caramba... Aliás... Naquela época o Denis jogava com a gente... Não jogava? Não era ele que tinha um summoner? Ele tinha um summoner... Sim... Ele tinha um summoner... Ele ficava mandando os macacos... Para... Para as armadilhas... Para as armadilhas? A última vez que o Kai... Deixou alguém jogar de summoner... Qualquer coisa foi... E olha que nem era aquele summoner... Fooddex... O... Não, era um summoner normal mesmo... É... Não era aquele summoner... Esqueci o nome... Sim... 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 Sintesista... Eu nunca li a classe... Eu só sei que o Kai proíbe... A maioria... É que basicamente... Tipo... Você pode... Bufar todas as suas... Seus status mentais... Entendeu? Você pode... Cargar em todos os estados físicos... E... Porque aí a hora que você se junta... Com o seu summoner... Você pega todos os status físicos dele... Sim... E os status físicos dele... Meio que é... Baseado um pouco nos seus status mentais... Mais ou menos... Você pode montar o summoner como você quiser... Então você pode fazer um summoner com 40 de força... Exatamente... Ok... Deixa eu falar... É... A Nina... Fica meio foda... A Nina... Ela tava um pouco... Coisa... Um pouco... É... Quieta... Um pouco afastada... Durante... Especialmente... Depois dos eventos de Vaya... Aí... Agora... Nesse jantar... Ela já tá... Um pouco mais... Sorridente... Já tá mais descontraída... E... O Elo já tá nervoso... O pacete tá... É... O Elo já tá ao contrário... É... Ela tá um pouco mais conta... Eu dou aqui a lolhada... Assim... Pros dois... Assim... Olho pra um... Olho pro outro... Olho pra um... Vocês tão se pegando... Né... Seus filha da puta... Ember... Olho pro... Eita... A Nina congela... Não... Não é nada disso... Ember... Tem os modos... A gente não joga isso na cara dos outros... Não aqui... Depois... Depois a gente faz isso... É que... Realmente... Eu me sinto... Bem estranho aqui na cidade... Ela... Me deixa bem... Bom... Desconcertado... Entendo... Então... Toma isso aqui... Aham... Aí o Igor tá com cara de safado... Assim... Olhando pros dois... Aham... 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 Volta do rio... Oh... Isso é pesado... Cara... Isso é pesado... É o slumber... Né... É... É... Vamo lá... Parece ser divertido... Vocês comentam sobre o que é o trabalho pra eles... Ou o Sossão falou aqui... Hum... Ah... Vamo comentar... Parece que tem um cara que rouba a caravana dos anão... Que cara? E... Nós vamos lá se escoltar... Ah... Um tal de... De... Como que é o nome, Perlick? É... Blackjack... Ah... Boa sorte... Bom trabalho pra vocês... Não sei... Ah... É o Blackjack... Ah... Ele... Ele é um grande protetor e defensor da cidade... Mas... Ah... Ele é meio caótico às vezes... Mas ele é um grande defensor da cidade... Entendi... Bom... Ok... A gente foi contratado... É duas mil peças de ouro... Mas tudo bem... A gente divide... Droga eu vou... Dinheiro nunca foi tão alto... A gente vai apanhar... Mas vai apanhar junto pra receber... É... Então... Ah... Quem sabe a gente não consegue conversar... E eu não sei... Eu não faço ideia o que vai acontecer se ele aparecer... Eu ultimamente não tô muito pra conversa não... O negócio é... Bater mesmo... Oh... Pega a leg, Homer... O que aconteceu com você... Eu sei... Mas que você tá falando grande... E você tá tão violento... Ah... Algo mordeu ele... Algo também entrou lá no cassino... Então... O negócio... O Rogan está se tornando um walk inteiro... Depois que ele cresceu... Hum... Não... Não... A ideia principal é conversar... Mas se não tiver que conversar... É que ultimamente eu nunca tira como conversar... O pessoal não quer conversar... Não... É tipo aquelas pessoas que interrompem o... O lema da equipe Rocket no meio... Tá ligado... Daí não tem conversa... Então... É foda... Não tem como... Falta de etiqueta... Mas vamos lá... A gente pode tentar conversar... Ah... Ok... Beleza... Cês vão querer tentar... Falar com o Eluard de novo... Ou cês vão querer te esconder... Na sua verdadeira face... Eluard... Ah... É verdade que tá isso... Nós estamos na janta... E aí... Vai falar quem é você? Ah... Eu acho que eu meio que devo... São vocês... Uhum... Bom... Acho que vocês já devem ter percebido... Mas o nome não é Eluard... Meu nome verdadeiro é... Aiden... Aiden Bramatan... Tã-tã-tã... Eu tenho... Dezenove anos... E eu faço parte da família real de Corvossa... Olha só... Bom... O nome de Eluard... É... É uma outra história... É uma longa história... Mas... A princípio eu fui parar em Quintago por... Por uma missão que meu irmão passou... Eu fui pra lá como um agente de Corvossa... Eu deveria me infiltrar entre os nobres... E conseguir o máximo de informações... Que eu conseguisse... Sobre uma possível revolta que estava prestes a acontecer... Em Kiliax... Mas a questão é que tipo... As coisas ficaram confusas e... Eu deveria voltar... Assim que acontecesse alguma coisa... Mas... Eu não podia deixar vocês na mão... E... Bom... Eu não podia falar meu nome verdadeiro... Afinal de contas... É... Bom... Que eu vou ser teoricamente não... Eu deveria estar envolvido... E... Mas não sobre isso... Tipo... O nome de Eluard é uma promessa que eu acabei fazendo... No passado... É... Aiden pode ser meu nome... Mas... Eluard é quem eu preciso ser... Não... Pode ficar tranquilo... Que eu nunca vou decorar esse nome novo... Você é o Eluard... E... Ponto... E... Bom... Eira nunca sai de conosco... Bom... Você teve seus motivos... Não tem problema nenhum com isso... A gente só queria saber... Assim mesmo... De verdade... Quem era você... Só pra gente falar que a gente se conhece... Que a gente é amigo... Que a gente até fez uma estátua pra você na sua morte... Até a feira que a gente conhecia... Mas tudo bem... Olha... Eu posso dizer que... Tudo que eu fiz... Em... Quintargo... Sou eu... Embora o nome não seja... E... As coisas pela qual eu tenho disponibilizado o nome... Não tenha sido no nome de ele... Eu tenho certeza de que... Tipo... É... Vocês fizeram um... Grande favor por mim... Por divulgarem meu nome... Mesmo que tenha sido da minha morte... Obrigado Tordek... Para a cidade... É... A minha promessa foi... Fazer com que o nome de Eluard... Ficasse conhecido como um grande herói do nosso mundo... E é o que eu tenho tentado fazer desde então... Então... Acho que a gente está no caminho certo... E obrigado bastante por isso... E... De onde você... Pegou a ideia do nome... Eluard... Não foi exatamente uma ideia... Ele... Bom... Elad Lanzlade... Era uma outra pessoa... Ele... Ah... Ah... Vou acabar contando a história... Bom... Há muito tempo atrás... Uns 4 anos... 5 anos atrás... É... Eu saí de Corvossa... Eu já não aguentava mais ficar aqui... E todas as lances de ser príncipe... É um pó... Então... Eu fugi da cidade... E... Fui... Sei lá... Viajar pelo mundo... Para tentar... Conhecer outras coisas... E nessa de viajar... Eu acabei no Pará... No vilarejo de Andor... E lá tinha... Meio que... Um garoto que chamava Elord... E... O sonho dele... O maior sonho que ele tinha... Era de tipo... Ser um herói... Sabe? Desse desconto de fado... E... Ele era... Muito... Bobo... Muito retardado... Mas... Ele nunca desistiu desse sonho... Sabe? Tipo... Ele era completamente desajeitado... Mas... Tipo... Isso era o que ele mais queria na vida... E... Como eu tava de passagem... Não tinha pra onde ir... A mãe dele acabou me convencendo... A ficar por um tempo... Pra conseguir treinar ele... Pelo menos por uns dias... Sei lá... E nessa de ficar ficando... Eu acabei... Ficando... Aí tipo... Fiquei lá uns... Dois anos e pouco e tal... Mas aí o Elord... Ele começou a ficar doente... Tipo... Nada do que a gente conseguisse fazer... Fazia ele melhorar... E tipo... Que era muito ruim... Porque tipo... O Elord... Ele realmente parecia melhorar... De um garoto completamente desajeitado... Que ele era no começo... Tipo... Ele realmente parecia... Que ele ia ficar bom... E o sonho dele... Se conhece a realidade... Tipo... Ele parecia que tava... Começando a levar jeito... E tipo... A própria mãe dele... Que tipo... Nunca levou fé... Nesse sonho dele... Acabou começando a acreditar... E tipo... Incentivar bastante... Mas... No inverno do segundo ano... O Elord ficou doente... E... Nada do que a gente fazia... Parecia fazer que ele ia melhorar... Mesmo meu pai... Que era o... O... Clérigo da cidade de Senirai... Tipo... O... Clérigo líder daqui... Quando eu avisei pra ele... Ele foi pra lá... E tipo... Mesmo ele... Não conseguiu fazer nada... Pra... A ajudar o Elord a melhorar... E... Era... A vontade dos deuses... O que ele dizia... E tipo... Depois de um tempo... O Elord acabou morrendo... E... Eu não sei... Eu... 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 Eu peguei a ele... E... Eu não queria que a promessa dele morresse ali... Então... Eu meio que acabei prometendo pra mim mesmo... E... No tomo dele que tipo... Eu carregaria a promessa dele... Comigo e que... Eu faria com que o nome de Elord Lanslet... Se tornasse um herói um dia... E... Bom... Essa espada que eu tenho aqui... Foi uma espada que a mãe do Elord... Criou pra ele... A ideia era de que quando ele... Realmente terminasse o treinamento... E ele soubesse... Se virar sozinho... E pudesse viajar por aí... Que... Ela entregaria... A espada pra ele... Como uma prova de que ela... Acreditava no seu nome dele... E... Bom... Depois que o Elord morreu... Ela passou a espada pra mim... Como uma espécie de... Pra eu nunca me esquecer da minha promessa... A promessa que eu fiz ao... Ao Elord no tomo dele... De que eu ia... Mantém minha promessa e... Fazer com que o nome dele fosse conhecido um dia... É... Basicamente isso... Eu sei que é meio bobo, mas... É meio que... Que eu tenho tentado fazer... Entendi... Cê vê que a Elord ficou meio... Um pouco lacrimejando... Mas ela tá tentando... Ela tá... É... Ok... Tá... Bom... Eu... Eu sou o Elord agora... Então tipo... Bom... Não em convosco... Mas... Pra todos os efeitos... O Elord é quem eu preciso ser... Ok... Bom... Só me dá o endereço do meu menino... Tá... Será que eu não quero deixar uns presentinhos lá... Tipo... Uma estátua a 5 metros... Ninguém vai saber... Cara... Toda... Se você fizer isso... Eu tenho certeza que a mãe dele ficaria muito feliz... Eu... Eu te passo sim onde fica... Então... A gente... Vai lá um dia... Ok... Eu... Eu espero que... Esteja tudo certo agora... E que vocês não achem que eu sou... Um louco... Ou... Sei lá... Eu nunca quis enganar vocês... Mas... Pode ficar tranquilo... É... Você é o louco da gente... Errou... Ok... Bom... Eu tô feliz por vocês... Ainda estarem comigo... E desculpa por ter mentido... Ah... Bom... Os quartos de vocês estão lá em cima... Eu acho que eu vou... Dar uma volta na cidade... Se eu não for ver meus pais... Eu acho que eles vão me matar... Se eles souberem que eu estive aqui... Ok... Eu acho que é melhor você... Ir visitar... Nós só... Bom... Mas... Por um lado... Eu meio que sinto um pouco aliviado... De poder ter compartilhado isso com vocês... Obrigado mesmo, pessoal... Ah... Gente... Amor... Amor... Bom... Eu vou indo... Fiquem à vontade no castelo... E se precisarem de alguma coisa... Tem várias pessoas aqui... Que podem ajudar vocês... Aí... Aí, sir... Eu... Vazo, Caio... Beleza... E você vai... Até a conta dos seus pais... A gente vê isso... No próximo jogo... Que eu não preparei essa parte... Eu lembro dos seus pais... A gente vê no retcon... Que eu não lembro dos seus pais... Eu também não... Relaxa... Então tem essa cena... Ela vai ser contada ao próximo jogo... Ah... Enquanto isso... Vocês querem fazer alguma coisa... Ou podemos passar pro dia seguinte? A próxima sessão... Alguém pergunta... E aí, Eduardo... Como foi a visita? É melhor nem comentar... Beleza... Alguém quer fazer alguma coisa... Ou posso adiantar pro próximo dia? Pode adiantar... 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 Vocês se dentro... Nas suas camas... Né... De hóspedes de luxo... São camas... Ah... Com... Com... Travesseiro de pena de ganso... Com seda muito fina... O melhor do que... Que o dinheiro pode comprar... Basicamente... Então... Vocês tem uns fogos... Muito relaxantes... Os quatro de vocês... Voltam com uma banheira... Com água encanada... Com... Um... Um size... Um size... Uns florais... Pra... Deixar o banho... Mais refrescante... Ah... Pro Hogger... Eles tentam fazer uma cama... Especial grande... Felizmente eles tem... Viu Hogger... É estranho... Mas eles tem... Camas pro seu tamanho... Tem quartos pro seu tamanho... Gostei do seu lugar... Inclusive... Você nota que boa parte... Tem uma cadeira na mesa... Você sentou nela... É... Eu não quis falar nada... Mas deixa quieto... Esse lugar foi parado pra mim... Ele que eu me tirava... É... Bem... Quase isso... E... Vocês... Dormem... E acordam... No dia seguinte... Funciona... Pelo amor de Deus... Ah... Cara... Eu não sei qual que é a dele... Sabe? Eu não sei qual que é a dele... Carência... Você... É... Beleza... Façou-se um dia... Vocês acordam no dia seguinte... Ah... Vocês acordam... Levantam... Tomam café da manhã e tal... Chega um saguão... E lá tem duas pessoas... Esperando vocês... Uma delas... É o... Rimaran... Mago... Regente da Academai... Sem... Sem camiseta... E... Do lado dele... A... Um membro da Cable Company... E o Rimaran fala... Senhorita Nina... Podemos então... A Teca de Amai... Para que você ministre uma aula... Para os nossos alunos... É... Eu estou um pouco enferrujado... Na verdade... Mas veremos o que podemos fazer... Ah... Senhor Peppa... Senhorita Imber... Nos acompanham? Bora... Hã? Mas pera... Eu não tinha uma... Uma quest para fazer? Você pode escolher o que você quer fazer... Você pode ir com os magos... Ou com os guerreiros... Você é meio a meio... Aí sabe... Sem cima do mundo... Olha... Oh shit... Eu estou tipo... Oh shit... Oh shit... Manda a história aí para um... E você vai para o outro... Ó... E aí eu bato... Os caras com o que? Com o... Na cor do... Do... Lá... O gnomo... O nosso lado dá dinheiro... Exatamente... Eu vou por... Eles tem um ponto... Essa de hoje não dá dinheiro não... Essa de hoje é só... A de hoje eu acho que não é não... Acho que a de dinheiro é só... Ah tá... Entendeu... Então fica uma praça... Quer dizer... Eu não sei se tem dinheiro... Mas tipo... Não foi falado nada... Então... A Ceibal Company basicamente vai... Ah... Patrulhar o território de Corvoça... De Corvoça é uma cidade-estado grande... Ah... Eu vou lá dar aula então... Tem várias pequenas vilas... Ao redor... Que meio que... Estão ligadas à cidade... Pagam imposto e tal... Então vocês vão fazer uma grande... Uma grande ronda para essas cidades próximas... Em busca de problemas... Ajudar as pessoas e coisas assim... Enquanto isso... Ah... Então... Nina... Amber... E Peppa... Vão com o Himaran... Para a Academia... E os guerreiros... Os demais guerreiros vão... Com a Ceibal Company... Certo? Uhum... Uhum... Beleza... O Himaran fala para... Tem as mãos... Vamos... Tem as mãos... Uhum... E... É a primeira vez na vida... Segura a mão de Peppa... Você vai transportar como? Sei lá... Ele cutuca com a varinha... Eita... Eita... Não é associativo de varinha não... Uhum... 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 Vocês dão as mãos... Para fazer uma coisa bonitinha... Fica o Peppa e o Himaran... Um de cada lado... A Nina e a Emberlot... Sabe? Os meninos e as meninas... Um de cada lado... Vocês dão as mãos... Uh... O Himaran pisca... Ou seja... Um grande círculo no chão... Um círculo mágico... Um círculo mágico... Um runas, arcanas e tal... E... De repente... Vocês sentem que... Um estômago de estar no chão... Puxado... Passando com tudo... E de repente... Vocês desaparecem... E aparecem... Em outro lugar... Enquanto isso... Os Marines da Sable Company... Uh... Dizem... Nos acompanhem... Até o estábulo... Para podermos pegar a hipogira pra vocês... Venham! Uhum... Ok... E vocês vão até o estábulo do castelo... Que... Diferente do que vocês podem imaginar... Não fica na parte de baixo... Mas na parte de cima do castelo... Porque é o estábulo de hipogrifo... Então... Basicamente... Tem as baias dos cavalos... E o estábulo normal... Só que ele é aberto, né... E... Tem hipogrifo no cavalo... E tem... Sabe... Pelo menos uns 15 hipogrifos aí... Todos bem treinados... Armadurados... O pelo impecável... Tem aqueles garotos do estábulo... Cuidando dos cavalos... E... E ela diz pra vocês... Selecione o de vocês... Então... Vou lá... Tem algum que eu conheço... Você tem o seu aí... Provavelmente... Eu... Eu tenho... Eu vou no meu... É o rabo de gato... Do Caio... Ele nem lembra mais de você... Viu, Fafa... Faz tempo que você não vem aqui... É, eu sei... Dá uma relinchada... Assim... Pra você... É... Calma, garoto... Você passa a mão nele... Ele fica mais calmo... Ah... Roger... Eles prepararam... Uma coisa pra você... Dois hipogrifos... E... Meio que... Juntos... Por uma espécie de tábua... Especial... Você vai sentado na tábua... Exato... Mano... Eu tô com pena desses hipogrifos... Faz... Faz aqueles... Aquele escarrojo... No papel não... Felizmente... O Huger não usa armadura... Usa Huger... Não lembro... O Meg... A Meg é tudo bem... Não é tão pesado assim... E... Pro Thor daqui... Tem um hipogrifo normal... Selado pra você... Com uma escadinha... Pra você subir nele... Já que você é um anão... E... Vocês montam... O hipogrifo... Cada um de vocês... E junto com mais... Três marinos... Da Seymour Company... Vocês saem assim... Pelo sol de Quintargo... Voando do Castelo Corvoso... Sabe? Uou... Faz tempo que eu não faço isso... Ah... Cara... Nem todos vocês voaram já... Ainda mais de maneiras... Não mágicas... Assim... É estranho... Pra falar a verdade... Tipo... É muito estranho tá voando... Do coro de uma criatura... Você vê eles balançando... Vocês sentem o vento... Batendo no rosto de vocês... É muito estranho voar assim... Sabe? Eles seguram na pele do cavalo... Que tem penas em algumas partes... E pê... E pelos em outras... E ele vai rinxando... É estranho cara... É bizarro... Tipo... É muito estranho... Você vai pulando... Sempre abaixo... Virando a musculatura da asa... Mexendo... É uma situação estranha... Dão muita insegurança no começo... Eles ficam preocupados de cair... E dar algum problema errado... Mas... Tipo... Aos poucos eles se acostumam... E conseguem... Apreciar a viagem... E vocês fazem... Uma grande viagem em volta... Por várias e várias partes aqui... Da... Da região... Sabe? Voando um lado pro outro... Eles voam do lado... Vem as vidas por cima... E tão voando tudo... Enquanto isso... Vocês estão... Numa grande... Sala de aula... Tem um grande caldeirão... Burbulhando aí... Um espelho... Que é o projetor dele... Sabe? Onde vai com os slides... Na aula... E pega ali... Passa dos slides... Tipo... Tem alguns alunos aí... O local não está tão cheio assim... Aparentemente... Eles não se interessa muito... Por botânica... E ervas... Afinal de contas... É uma escola de congelação... Então eles não estão... Exatamente muito interessados... Mas vocês chegam aí... Para ouvir... A palestra da Nina... Vocês estão... Num salão... Bem grande... Sabe? Essa sala aqui é pequena... Perto do salão... É bem grande... Sala de aula gigantesca... Aqueles auditórios absurdos... E... Aqui na frente... Tem ele que parece ser um retrato... De um mago... Barbado... Bastante tradicional... Sabe? Uhum... Lorde... Tem esse nome dele embaixo... Lorde... Volschenek... Oneros... Tipo meio que... Com um destaque assim... Grande... Para... No centro do salão... Algum de vocês... Quer ralar um knowledge... Pode ser History... Pode ser Arkane também... Se vocês quiserem... Que é um... Mago... É um... É um abraçante... Espera aí... A Nina... Só pensando... Vocês deveriam... Ver mais... Aulas... Magias de cura... Também são de conjuração... Ember... Você conhece... Sobre esse cara... Eu tirei... Quanto velho... Tirei dois... Tirei dois... Tirei dois... Tirei dois... Tirei dois... O que você rolou... Tipo... Você ouviu várias histórias... Sobre esse cara aí... Ele foi... O fundador... Da academia... Ele era o... O cara que fundou... Essa academia... E ele é tido como... Aqueles velhinhos... Sabe... Que já passou... Da praça de validade... Há muito tempo... Um cara tinha até uns... 120 anos... E ainda dava aulas... Na academia... Eram que eles... Até os professores... Meu da PUC... Tá assim... Eu tenho um... Que eu tenho certeza... Que ele fez o parto... De Tutankamon... Velho... Detalhe... Ele é GO... Entendeu? Porém... Como a academia... É uma escola... Conhecida por conjurações... Né... Como... Principalmente em conjurar... Demônios... E coisas assim... Um belo dia... Numa aula de conjuração... Surgiu no meio da sala... Tipo... Nenhuma conjuração... Surgiu... Surgiu um círculo... De transmutação... No meio da sala... E do círculo... Surgiram... Quatro Pit Fiends... Uh... E começaram... A atacar o velho... Uh... E foi... Um combate... Assim... Tipo... Fenomenal... Ele destruiu a academia... Ah... No final... Todos morreram... Os quatro Pit Fiends... E o velho... Holy... Guacamole... Conhecido como... Um grande mago... Que conseguiu enfrentar... Quatro Pit Fiends sozinho... Desconjurou algum... Sabe... Fiz um diabo com eles... Literalmente... É... E tipo... Ele é bem famoso... Ele é um dos vagos mais famosos do mundo... Ele morreu... E a... Depois que ele morreu... O filho dele assumiu a academia... Só que... Durante... A revolta que teve em Corvosa... Tempos atrás... O filho dele ficou na rainha... Que foi deposta... Então o filho dele meio que foi morto no processo... Pelos heróis... E... Atualmente... A academia não é mais governada pela família dele... Eles ainda mandam muito... Mas o... O reitor atualmente é o Himaran... E estão os alunos aí... Meio que entediados... Sabe... Você vê aquele cara fazendo um desenho no fundo da sala... Olhando pra vocês... Esperando a palestra da Nina... Caramba... Eu era aquele cara que quer desenho no fundo da sala... Eu sou o cara que fica no meio ali... Tipo... Não tô nem muito na frente... Pra não... Ficar puxando o saco pro professor... Mas também nem muito no fundo... Pra parecer desinteressado... Beleza... Ela tenta... Ela tenta dar uma aula interessante... Mostrando tipo... Ervas exóticas que vivem... Que vem de outras regiões... Então rola um knowledge aí... E depois fala um carisma... Pode ser performance... Se você tiver alguma coisa... Rola primeiro a... Conhecimento... Mas precisa não falar besteira... Né... Como alguns professores eu... Fazem as vezes... E depois rola... O carisma... Conhecimento verbalismo... Eu quero falar alguma coisa também... Foi baixo... O dado... Mas mesmo assim é alto... Mas... 27 é bastante coisa cara... Foi uma boa aula sobre verbalismo... E agora rola um carisma... Ver se as pessoas... Postaram a nossa aula... Caramba... Caramba... Clássico... Professor pós doc... Manja pra caralho... Mas dá uma aula de bosta... A aula foi boa... Aparentemente a Arina não sabe falar com essa galera... Não conhece a galera de cor no 알았어... Fazer umas piadinhas internas que só o pessoal que tá ganhando dele eles não entendem, sabe? Aí os alunos estão passando muita atenção. A única pessoa que faz a gente interessado é um cara que pela idade dele, pode ser um professor ou um aluno muito velho, tá sentado na primeira carteira lá e anotando tudo com muito interesse na aula, sabe? A gente tirou os olhos de vocês desde que vocês chegaram. Mais alguém quer dar uma aula? Eu quero. Eu também quero. Tô curioso com ele. Você vai falar do que, Peppa? Magia? Arcana? Beleza. Então pode dar uma aula de arcana. Como você é um conjurador, você ganha um bônus de mais dois pra fazer testes aqui nessa escola, porque é uma escola divulgada nisso. Peppa e a arte de fazer buracos. Cara, meus dados. Cara, o teste de conhecimento foi bom. Agora você tem que falar o teste de carisma. Com esses dados, isso é incrível. Tira um 20. Também na canina. Também na canina. O assunto ajudou. Eles têm bônus de mais dois ainda, por ser conjuração. O assunto ajudou. Os alunos têm um pouco mais de interesse em você. Você vê a galera já... Ah, buraco. Eu conheço essa magia. Eu fiz. Eu fiz buraco 1, 2 e 3 semestre passado, sabe? A galera tá... É papel HD em buraco. Desmestrado, doutorado. Fiz tudo. Amber? Você vai querer dar alguma aula também? Vou falar sobre os planos. Beleza, beleza. Aí eu quero falar sobre os diabos, etc. Como matar pitfence. Beleza. Pode rolar aí. Sou knowledge plans e o seu carisma. 22, foi bem bosta. Carisma, 14. Cara, a sua aula foi boa. Fala que foi mais sucesso. Você não sabe se foi pelo contúdio da aula ou pelas suas poses picantes no meio da aula. Os alunos gostaram. Você usou seu carisma natural. Para chamar a atenção das pessoas. E foi sucesso e tal. Os papéis gostaram e tal. E no final você recebeu aquela soma de palmas assim, meio morna, sabe? Mas recebe. Eu olho o paninho no poupé, vocês estragaram a minha performance. Desculpe. Cara, acho que a rogaria dá bom nisso aí, velho. Tipo, a aula talvez se desbosta, mas ele fica cantando. Odele, 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 odele. É, né? Que ele precisa de cursinho, sabe? Que ficam colocando musiquinha para os alunos decorar. É mais ou menos assim. E, afinal, as aulas... Tá agora de química com música, né? Química. Afinal, as aulas os alunos se levantam, vão embora. Mas o mago que estava assistindo a aula vai caminhando até vocês. Estou encantado com o conhecimento que vocês parecem possuir. Seriam ótimas adições ao nosso corpo de sente, meus caros. Prazer. Garlan Oneros. Sejam amos para vocês todos. Prazer é meu. Prazer. Não estava nos meus melhores dias, eu acho. Bem, o seu assunto é muito interessante. Infelizmente, os alunos aqui são muito cabeça fechadas. Acham que se puderem conjurar um diabo, não precisarão de outro tipo de magia para se virar. São jovens. Jovens são cheios, são tolos e cheios de... Não posso dizer, cheios de si mesmo. Todo mundo só quer virar mestre Pokémon, né? Exatamente. O que é Pokémon? E você, senhorita Ember, que impressionado com o seu conhecimento sobre planos, vejo que você tem muito interesse nesse tipo de coisa. Desculpa a pergunta, mas a senhorita é uma Asimar, certo? Sim. Bem, ele dá uma mão pra você assim, Ember? É. Quando você pega na mão dele, você sente uma coisa estranha, sabe? Um choque que ocorreu no seu corpo inteiro, sabe? Da ponta dos pés até a pontinha dos fios de cabelo. Ok. Parece que o mundo para por alguns instantes, sabe? E de repente eu dou ao normal. Que porra foi essa, amiguinho? Oi, o que foi? O que foi, senhorita? Disse alguma coisa? Ok. O que que aconteceu? Eu dou uma olhadinha assim, o cara parece ter sido o causador disso na hora que deu aquela paradinha, ou foi tipo... Cara, você não sabe dizer, sabe? Tipo, ele não continua mais invisível. Sabe? Talvez você ache que isso fosse sentido te dizendo alguma coisa. Não foi ele que fez alguma coisa, foi você que percebeu alguma coisa. Coisas que você percebe melhor que todo mundo. por causa da sua ligação com uma rala-tala e entre outras coisas, sabe? Pera, pera, deixa eu lembrar. O... O... Kaleidoscópio lá falou que de vez em quando a maldade do dragão influenciava pessoas aqui dentro. Sim, sim. Oh, shit. Houston, eu tenho um problema. Não vai matar uma... Então, mas o que que... Quem... Quem é você, jovem? Jovem? Ah, eu sou o Garlão Oneros, eu sou um dos professores aqui da escola. Eu sou atualmente o chefe da cadeira de conjuração. Espero que o futuro próximo possa obter o cargo de diretor. Minha família está por trás dessa escola há gerações. Devido ao movimento político de meu pai com a antiga rainha, perdemos um pouco a direção da escola. Normalmente está na direção das mãos do poderoso arquimago Rimaran. Mas, em breve, espero que possamos recuperar isso. Não que Rimaran seja capacitado para dirigir a escola, muito pelo contrário. Ele passou por muita coisa em sua vida. Mas, cadê mais sem pertencer aos Doneros? E você está bem, cara? Está tudo certo com o senhor? Nenhuma vontade, assim, de matar as pessoas? Nem nada. É ali na hora do lado. Pergunta super normal, assim. E aí, hoje você está de boa? Não quer matar ninguém? Não quer matar ninguém hoje, não. Alguns alunos sempre têm vontade de matar. Não é mesmo, senhorita? É, não. Demais. É isso aí. Então, tá bom. Fica assim. Aí, eu mando uma telepatia para a minha espada. Você sentiu também, né? É. Esse cara tem alguma coisa estranha nele. Não sei o que é. Mas, alguma coisa muito estranha. Bem, se não se importa, irem me retirar para as minhas salas sem preparar as aulas da tarde. Muito obrigado pela aposta de vocês. Eu tenho detect? Qual? Detect, não sei. Eu quero descobrir se eu tenho algum detect thing. Magic, você deve ter. É que usar magia é algo perceptível, sabe? Você não faz isso de maneira disfarçadamente, mas... Eu acho que eu só tenho detect magic. Eu queria um detect evil ou alguma coisa assim. Cara, muita gente nessa sala evil, tá? Só para te avisar, muita gente nessa sala evil. Eu acho que a aura de demônio dessa sala ainda vai afetar. Bem, ele se vira de costas. Muito obrigado pela palestra e tenha um bom dia. Bom dia, senhor Ornelos. E ele vai saindo assim, caminhando até a porta, sabe? Que ele passa o... tac, tac. Quando ele coloca... Quando ele coloca a mão na maçaneta, ele se vira para trás e fala... Você tem uma família muito complicada, senhor Italindor, e não tem? Não. Bem, não é isso que... Eu acredito que seja. Boa sorte com sua mãe. Fecha a porta assim. Ah! Eu olho de novo. A sua mãe verdadeira. Eu olho a terceira vez. Que cuida de você desde que você nasceu. E ele sai da porta. Oh, shit. Houston. Senhores, temos um professor para matar. Esse cara vai fazer... Não, mas esse cara vai fazer alguma bosta. Quer dizer, desde a hora que eu entrei nessa cidade, eu senti que tem alguma coisa errada, principalmente naquele zigurate. A hora que eu peguei na mão desse filho da mãe aí, o tempo parou e eu tomei um choque. Rola um perception ou um sense múltiplo para mim, por favor. Vamos ver qual que é maior. eu acho que o sense múltiplo meu é maior. Às vezes, como os dados sabem disso, é melhor que o contrário. É algo mais baixo que às vezes o dado ajuda. É, então... pode rolar o perception, então. Oi. É, não foi muito melhor, pelo menos não foi... uma coisa que você nota, Amber, você teve dois calafrios na cidade, um ao entrar no zigurate e um ao tocar a mão deste professor. Apesar de serem dois calafrios de uma cidade parecida e próxima, eles são completamente diferentes um do outro. Você acha que, seja lá o que causou o calafrio no castelo, não tem nada a ver com o que causou o calafrio agora. São fontes distintas de energia, sabe? São só problemas se é aglomeroso. É isso, porque você sabe que problema é que nem banana, né? Só vem de penca, não, tipo... Eu tô refletindo sobre isso. Quem que eu preciso vetar primeiro? Eu vou conversar com o Rimara. Beleza. E vocês vão até a praia paradisia que aqui é a casa do Rimara, basicamente. O Peppa conhece bem. Vocês vão até uma marinha de vassouras, abrem um amarinho e instalar o Rimara deitado numa cadeira de praia tomando água de coco. Ei. Bem-vindos na minha praia. Podem entrar. Eu me saio do lado dele, pego uma água de coco. Tiro um pouco das minhas roupas pra poder tomar um sol pra bronzear. Fique à vontade. Aqui é só o tempo todo. Eu não coloquei lua no meu plano. Ótimo. O que você fala daquele Ornelos? Bem, ele é uma pessoa bastante ambiciosa. Ele almeja obter novamente a direção da Academai. Deve conseguir algum dia. Eu sou apenas um retro provisório. Mas por enquanto é só pra mim que eu controle. Esse cara vai fazer merda. Não duvido. O família Ornelos certamente está envolvida com todo tipo de conjuração que o diabo que você pode imaginar. Desde o bisavô dele que enfrentou os quatro pitfans. Eu também já fiz isso, mas com amigos. Being there. Being there. Então, pode ser alguma coisa perigosa. Não, mas esse cara eu acho que ele vai fazer merda em um pequeno espaço de tempo. Por que você diz isso? Não sei. Mas eu tenho uma ligação muito boa com os planos nefastos do mundo. O meu primeiro calafrio foi quando eu entrei naquele zigurati. Assim que também eu ficaria de olho. Ah, o zigurati eu sei que você teria sentido. É. Você já ouviu falar nos Hunelords? Sim. Não, não sei. Eu, Otávio já. A Amber não sei. A Amber não sei. Falou. O cara responde no automático. Falou um ano de History aí. Pode rolar os três se quiserem. A Nina aproveita que tá na praia depois, assim, a praia é tão bonita. Ela tira os calçados e fica com os pés na água, sabe? Sentindo um pouco do vento, um pouco da água batendo nos pés dela. Beleza. Dando um ano de Elfo do Mar, naturista. Caralho, gente. Vocês estão com os dados muito ruins mesmo. Pera aí. Não, é que eu tenho o History. e eu não tenho skill, né? Eu tirei 16 no dado. Não, eu pepouro dois no dado. Pepouro dois. Ó, história. Poxa. Peraí. O que que vocês sabem sobre os Hunelords? Que, há muito tempo atrás, existia um império muito poderoso, conhecido como Tassilion, e esse império era controlado por sete poderosos magos, que eram chamados de Hunelords, ou mestres hunicos. São magos muito poderosos do passado. Vocês sabem disso? Uhum. Eu sei que tem, eram os magos food decks do passado. Bem, eu andei pesquisando depois que eu, como posso dizer, fui convidado a tomar conta da Academai, e parece que nos fundos do castelo Corvosa está enterrada uma das Hunelords. uma das Hunelords. Você está sentindo alguma coisa em relação a ela? Por um acaso, você recentemente participou de algum ato de luxúria? Eu não. Sou a pessoa mais pura desse grupo. porque, algo que te indica, nessa região onde era Quintargo, ficava o reino de... deixa eu só chamar o nome da tia, só um segundo. Lust. Ficava o reino de Sorsham, a Erotinia, a Hunelord da luxúria. Não sei porquê, eu poderia ter qualquer ligação com ela. Ender, cuidado, ela pode tentar se dominar. It, please. Foi fácil eu dominar ela. Algum dia, talvez, eu reúno um grupo de pessoas capazes e vai investigar, mas é perigoso de lá sozinho, mesmo eu sou no Mago Poderoso. Eu também acho. Essas pessoas perversas aí, luxuriosas que fazem sexo com diversas pessoas e objetos e... Enfim. É uma coisa realmente medonha. Bem, mas ficarei de olho no Neros. Mas ele tem algo. O Neros sabe coisas que ele não deveria saber. Na hora que eu pus a mão nele, hum... Ah, ele é especialista Divination também, ali, sendo um grande congelador. Pode ser isso. Não sei, mas eu não gosto desse cara. Bem, você é imitado dos alunos do campus, mas não gostam dele. Eu talvez sou dos alunos do campus. É. Ele fica de olho nesse pau no cu. É nóis. Beleza. Aí eu fiquei lá tomando sol, queimando minha cutis. Depois eu deitei de barriga pra baixo soltei o sutiã pra não fazer marquinha. Não aproveita muito não, senão vocês vão voltar daqui a 70 anos, vocês não sabem. Ah, senhor Pepa, se quiser usar as instalações para as redes sociais, pode utilizar. Talvez eu cobre um pequeno aluguel de você, depois eu vejo quanto vai ser o aluguel, mas pode utilizar por enquanto. uma vez mercenário, sempre mercenário, eu vou te contar. Bem. Pepa, eu cumpri materiais para fazer meu item e quando a gente puder eu vou precisar te ajudar a fazer ele. Aí você me informa e a gente já pode combinar. Como era caro, eu aproveitei a estadia na cidade. Uhum. Bem, enquanto isso, voando de hipogrifo por lá, estão Tordek, Luard e Hogar. Vocês estão voando pelas cidades assim e tal, vendo pequenas vilazinhas, fazendas na região, tipo aquele céu bonito e tal, vocês voando de hipogrifo, sabe, aqueles barulhos de grifo e tal. Você tem que estar curtindo, cara, é uma viagem divertida. Uma pergunta importante, até que hora, né, Vão? Até daqui a pouquinho. Se você quiser sair, você pode sair, viu, Guilherme? Você que está cansado, pode sair. Ah, não, a canseira já virou parte do meu ser, assim, né? Eu só vou fazer a parte deles aqui, que deve estar acabando já, e aí a gente para por hoje. E vocês estão? Eu acho que eu vou dormir. Beleza, tranquilo, pode ir lá. Galera, que está assistindo, eu vou fazer isso para vocês, e obrigado por tudo aí. Falou, galera. Falou, Boa noite. Boa noite. Duma pensando na Shorchen. Uhum, uhum. Vocês estão voando por sobre as vilas, vocês já viajaram umas três ou quatro vidas diferentes, sabe, aqui. Todos felizes e tal. Até que, numa das vilas, vocês vão me gritaria, Ah, socorro, socorro, monstro, monstro. Ah, o que está acontecendo? Pergunta para uma da Saber Company lá. Ela fala, Não sei. Vou tentar ajudar as pessoas a evacuarem. Vão até o epicentro do confronto. Talvez tenha alguma coisa para vocês derrotarem ou deterem lá. Vão! Ok. Que conveniente. Vamos! E as pessoas da Saber Company, tipo, cercam assim as pessoas e começam a protegê-las e tal. E vocês vão indo até o centro da bagaça. Oh, esse bicho aí é grande. Rapaz. Oh, o hogar é grande. Cara. Vocês, basicamente, estão vendo pessoas desesperadas correndo, tropeçando, sabe? Pessoas não conseguindo correr, desesperadas, falando socorro e... Socorro e desesperadas. Enquanto vocês veem, esta criatura aqui parece uma aranha, sabe? Mas parece uma aranha meio diabólica, meio estranha. Tipo, devorando o corpo de uma pessoa. Cadê a desenha da aranha? Só um segundo. Aqui. É, eu acho que essa eu não consigo trazer de volta, não. E ela está lá devorando o corpo da pessoa, sabe? E tem outra pessoa do lado dela gritando, desesperada, socorro, socorro! Caída no chão. Essa pessoa que ela está do lado e a pessoa que ela está comendo, eles conhecem de longe. Elas são Typhoons. Ela está comendo um dos Typhoons. Fala a iniciativa. Ah, ok. Ela está comendo, não está muito preocupada com a luta. Também acho. Beleza. Eluard, essa é a primeira G. eu não sei se você está criando evil ou se é qualquer coisa do tipo, smite. Se eu tiver action smite, eu vou para cima. Ah! Se afastem, a gente cuida deles! Agora eu sou eu! Ah! Eu falo para o pessoal que está aí se afastar que a gente vai dar conta. Eu já vou, espero. As pessoas tentando correr. Elas estavam topeçando e tal, mas essa dificilha está. Vai um para o lado. Vai um para o lado. Eu vou um para o lado. Se isso aí não for evil, eu não sei mais o que é. eu vou lá. Você ficou correndo e atacou. Beleza, pode mandar bala. Nossa! Eu só vi o verde. Cacete de dano. E você chega e dá um dano violento na criatura. Enfia! Eu tenho RD? Espera aí. Você tem RD? É... Você deu smite, né? É dobrado, né? Não, só se ela for dragão ou umas coisas assim. Ah, tá. O que você tinha feito do dragão pensei que era qualquer smite. Não. Não, não. O primeiro é dobrado e tem algumas coisas específicas. Dragão, morto-vivo, coisas assim. Você chega, cara, e você perfura a barriga dela. Você pega a rapper e tira. Quando você faz isso, vaza um líquido viscoso com cheiro estranho que derrete o chão. E ela vira pra você com muita raiva e ódio no coraçãozinho dela. E ela te ataca com mordida garra-garra. Ok. Parry, parry. Deixa o chameleão passar. Pera que eu fiz merda. Pera. Eu tô aqui com mordida mordida e web. Pera aí. Não, web não. Web não conseguiu dar parry. Mordida e web. Pera aí. Deixa eu só ver qual que é certo aqui. É o 1 e o... É o 0 e o 2. É. Tá errado aqui mesmo. Beleza. Agora eu vou atacar de novo, tá? Parry, parry e passa. Quantos... Bem, beleza. Por ela ser large, tem penalidade, ela ser huge, quanto que é, você sabe? Acho que é menos 2 pra cada nível de diferença. Ou menos 4. Pode rolar os ataques. Ahn... Acho que eu vou... Não sei se eu vou rolar de novo. E o último, deixa eu passar. Se for empate, eu venço. Não sou aí, deve ser. Não sou aí. Tá. Então, o primeiro eu acertei, tá? Minha mordida. Eu causei 21 de danos em você. Eu mordi, assim, o seu braço. Você tentou parar com a rapera e mordi o seu braço. Aquelas... Esses dentes se enfiam no seu braço e mordem. Ah! Bom, isso foi bom, porque eu acho que ele deve ter parado de morder a outra criatura. E a outra tá morta. Ah, e separou uma das garras dela, facilmente, com a sua... com a sua rapper. Desviou. Não, foi difícil, sabe? Você vem em força e se cruziou pra trás. E a outra vai encher em você. Com força social? Ah, pode dar repouso. Pode dar repouso. É, 33. Beleza. Nossa. Cacete de agulha, literalmente, hein? É a espada do... do Bilbo, né? E se acerta, é caso um outro dano desgraçado, né, rainha? Porque eu sou repouso. Você enfia na espada dela. E o último golpe, ela te erra, tá? Por quanto? Por quanto você é mesmo? Peraí. 33. Eu errei... Eu rolei 30. Ah, foi por 3. Ah, Caio, isso foi um ataque de oportunidade da Naren, né? Foi. Foi. Como a espada que o Peppa me deu, eu dou um outro ataque de oportunidade a menos 5. Manda bala. Não, isso não foi ataque de oportunidade. Isso foi um repouso. Ah, tá, tudo bem. Repouso de ataque de oportunidade, não. Beleza. Beleza. Cara, e ela te morde, faz um stag em você. Você vai pensar uma coisa. Ontem ela mordeu o seu braço, Fael, começa a apodrecer. Você mordeu 2 de Constituição. Ah, o porquê de Constituição. Fala a Fortitude, desculpa. Fala a Fortitude primeiro. 18. Beleza, você perdeu de Constituição. Ah, Constituição. Ah, beleza. Só vê, Stord, aqui. Você vê o Eluard peitando a aranha e apanhando dela, mas batendo bastante também. Bom, vamos lá. Puxo aqui, ela é um bruxo e disparo na direção dela. na investida com o Grosh. Você sai correndo com a sua armada de anã e bate. Ah, eu tô usando ele com o Stone Strike. Beleza. Nossa! Rapaz, você stay contra os bichos. Você não confirmou, pelo menos. Você stay contra os bichos. A gente é ruim skill, mas é pra dar dano. Quanto que é o bônus de Stone Strike que você tá ganhando? É, mais 3 e acerte dano. Você acertou. Você acertou que tem o bônus do... Ah, e tem mais... Ela é evil, porque ela tem mais 2 e6 aí do Bane. Ela é... Putz! Nossa! Não. Galera, vocês não gostam das criaturas que eu coloco, né? Só pode. Pá, não. Kai, você tem que botar um monte de minion de um ponto de vida porque aí você gasta os críticos do povo. Se eu contei direito, seu dano foi esse. Cacete, Tornik. Acho que doeu. É. Cara, aí você chega esmagando a areia no chão. Pua! Eu sabia que esse negócio funcionava. Rogan, rola conhecimento sobre o que era a criatura. O que que é uma criatura? Ah, uma obra abstrata. É uma criatura morta, eu não quero nem saber o que que é. Não, o que que é? O que que é? O que é? O que é? Flames. É uma pintura abstrata. Acabou. Ah, uma vez por dia, Kai, eu posso pegar um 20, então eu vou pegar um 20. Beleza. Já tá morto mesmo. 31. Isso aí era um baby leash. É uma espécie de aranha que caça diabos, desculpa, demônios no abismo. Ela gosta de comer a carne dos diabos, dos demônios, quer dizer. O que que esse bicho tá fazendo aqui? Ai, pô, tô lixando a unha falando isso, tá entendendo? é isso aí, pá. Ela tá comendo um taifling, basicamente. Bom, agora, eu vou tentar fazer esse rio aqui no Wemlord, daquela cutucada, assim, cura veneno. O que foi isso que ela fez? Por que isso dói tanto? O pior é que isso não é veneno. Pé de dois de costis, rola o costis de fall. De novo? Sim. Ah, meu Deus, eu morrei. Segura esse martel. Isso aí é a maldição. Nossa. Que que tira a maldição? Remove curse. Remove curse, heal também. Verde enchei, gente. É, eu ia tentar fazer o heal primeiro, mas... Não, heal a... heal a... a magia heal. Ah, tá. Cara, eu não tenho que falar antes todas as torneiras. Essa você não tomou, tá? Essa. E que nível que é isso aí? Heal, cara. Putz, é nível alto, eu não sei te dizer. Sua sorte é que a Ninda sempre prepara um Break Enchantment, se poder quebrar. O heal, acho que ela ainda não tem nível. O heal é nível 6 de clérigo. Uhum. É a magia de nível o quê? Nível 6 de clérigo. Nossa senhora. Deixa eu ver se ela como bruxa já tem... Remove Curse é que nível? Não. Ou não funciona? Não. A Ninda se anda preparada um Break Enchantment, aí depois você pode conversar com ela. Deixa eu ver se Remove Curse funciona. Eu acho que eu estou esterrado aqui. De Effect Scurred. Hã? Eu acho que Effect precisa Curse, provavelmente. Isso é o meu que eu não escrevia, sabe? Esterrado aqui. Remove Curse, tira. Eu vou ficar tira. Nível 3 de clérigo. Ah, ok. Ô, Enoide, cheguei. Ah, ok. Vou dar um Spoke in nele do... Do Scout. Então ele ficava batendo o tambor. Tututum, 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 tututum. E os revivicos sem você. Rola o cast level check. Uhum. É... Cadê? Por que essas coisas sempre grudam em mim? Por que eu falei que você ia esperar e você foi sozinho? Como que? Eu não vi. É, o seu cast level é mais um D20. Basicamente. Ele deve mais. Relaxa. Aquele momento que ele tá passando mal e tá levando o Spoke. Nossa, eu terei 3, velho. Não foi. Você não conseguiu tirar a maldição do Eloard. Você tinha que bater no Eloard. Se fosse pra bater era um 20 do dado. Eloard, rola a fortitude. Eu tô fudido se o negócio acabar. Então, né? 24. 24. Deixa eu ver qual que é o DC. Peraí. Passou nesse teste. Porra, se fosse mais que 24. Tava realmente fudido. Você tá curado. Se eu passar duas vezes em seguida, você curou. Qual que era o DC, Kai? 23. Nina, obrigado pela clock. Se não fosse a clock da Nina, eu acho que eu não tinha passado não. E é 2 de construção até... até morrer. Ou eu vou passar dois saves seguidos. caramba. Eita, bicho ladrão. Do mal, esse bicho. É por isso que ele mata diabo. Demônio, cara. Vai lá, morde o demônio. O demônio morre. Ele vai lá e come. Tá bom, né? Apesar dele ser um herói. Matador de demônios. Na verdade, dura alguns rounds apenas. Depois de alguns rounds acaba. Mas... É. É, tipo, o suficiente pra você morrer. 5 rounds. Dura alguns rounds. Quantos? 40. 5 rounds. 5 rounds só. Ah, ele vai lá e morde de novo. Pior que é. Mas agora é fácil de volta. Agora, atualmente. É. Beleza. E vocês veem aqui um Typhoon. Tipo, mastigado, todo apodrecido. Do lado dele, assim. Vocês... Você nos salvou. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou até perto deles. Ah, vocês estão bem? Segurando o meu braço, assim. Porque doeu. Sim, sim. Ele surgiu do nada e começou a nos perseguir. Até que ele nos pegou e começou a comer meu irmão. Kai, qual que é o nível do meu pai? 20, provavelmente. Do meu pai? Ah, o seu pai, eu não sei. Não sei. Só pra saber se tem Revive ou Resurrect. Qualquer coisa do tipo. Não sei. É que aí só custa caro também, mas... Ah, eu sei, mas... Ah, deve até fazer sim, provavelmente. Se não dá, a Nina deve conseguir fazer. Nina, você tem... Você tem... Reincarnation? Eu tenho algo que é melhor ainda. O quê? É, velho. Sério? Um que vai fazer com que outras... Outros seres desse tipo nunca mais cassem ele. Ah, a Nina tem Reincarnation. Reincarnation é a coroa banca. É. 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 É verdade, velho. Ainda... Olha que bônus. Ainda não vai ser perseguido por esse bicho. Ah... Você já perguntei... Perguntei pro cara do lado se ele não quer morrer também, né? Ah... Eu não quero morrer! Tô zoando, calma. Ah... Bom, ah... É... O... De onde ele veio? O... O... Eles... Essas criaturas costumam atacar? Nunca vimos essa criatura antes, no velho da vira fala. De onde ele surgiu? Não sei. Ele surgiu apenas. Você sabe também, Rogue? É que eles conseguem mudar de plano, tá? Eles têm Plane Shift. Ótimo. Ele geralmente... Ele geralmente... Ah, Trio, eu vou não fazer a vontade. Ele geralmente fica no... No abismo caçando demônios. Esse aqui... Sei lá... Quisar uma variada no cardápio. Pegar uns Typhons de vez em quando. Ele viu um monte de diabo sendo conjurados pela... Pela escola. Ah, o povo fica indo pra essa cidade. Vou lá também. Ok. E você percebe que esses Typhons aí... De celular no Plane Disbon aí... Eles são Typhons descendentes de demônios. Tem? De diabo. De várias variações. Eles são de demônios especificamente. É preciso perceber lá... Pelo chifre deles, que é diferente. Bom... Eu sinto por que a gente não... Ter chegado mais cedo. Talvez a gente... Possa trazer o seu irmão de volta. Mas eu não sei se talvez ele... Voltará como um Typhling. Na verdade as chances são bem baixas. Uma amiga minha, ela possui uma magia e consegue trazer as pessoas de volta, mas... Ela não exatamente escolhe como elas voltam. Então pode ser que seu irmão volte como... Um Typhling, mas pode ser que ele volte como um elfo ou humano ou... Um velhinho fala assim... Pela minha experiência é sempre meio elfo. A gente pode ter trazido ele de volta. Mas alguém se feriu? Ferido sim. Mas chegar a ser morto só e sair só cara aqui, sabe? As outras galera, as outras estão machucadas. Foram lançadas pra longe. Ele só queria comer os Typhs. Ele só queria... Se alimentar, cara. Não tinha nada de errado. É... O ecossistema, a natureza, sim. Ok. O pessoal desse vulcão, por exemplo, não tá pra ele ainda. Eles pousam aqui agora, nesse suplemento. Meu Deus! Vocês mataram essa coisa enorme e gigantesca! Sem nenhum turno ainda. Acredita? É... Precisamos ver a martelada que o anão deu. Mas... É... Vocês conseguem levar o corpo... Dele pra... Uma amiga minha na cidade? Talvez ela consiga trazê-lo de volta. Como um zumbi? Como uma outra raça, talvez. Bem, podemos levá-lo sim. Zumbi é uma outra raça, né? É... Podemos levá-lo sim. Amarre eu que estou dele. Vou colocar aqui... Na parte de carga do meu progrifo. Ok. Ah, seu nome? Eu pergunto pro outro Typhor. Meu nome é Manuel. Manuel, ah... Meu irmão chama-se Joaquim. Que ótimo. Eles são portugueses. Ah... Não, seu irmão voltará. Ele ficará bem de novo. Talvez você não reconheça ele de cara, mas... Ele ainda será seu irmão. A gente vai lá e pega uma pessoa lá atrás da cidade, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Se tiver tudo seguro aqui, acho melhor a gente voltar. Porque se esse bicho apareceu aqui, talvez pode ser porque ele apareceu em outros lugares também. Você vai acompanhar em botar fogo na criatura. Né? Tipo... Ajuda as pessoas a se curarem, arrumar as casas delas. Pegam o corpo do Typhor que morreu. Amarram... Nas ancas do hipogrifo. E vocês saem voando ao pôr do sol como a cidade de Corvussa. É melhor ter dito pra população não fazer churrasco do bicho. Mas... Paramos por aqui. Próximo episódio, Nina revive um Typhling pra virar um meio elfo. Falei essa vida que eu sou um elfo. E... Muito obrigado aqui a nossa campanha hoje. Obrigado aqui... Obrigado aqui ao... Angel Baradoc. Ao Antraxia, ao Augustelos, ao Cogwistle. Electrical Squirtboard. Electrical Longboard. Fox Lau. O Gomin Show. Gikos. Ibrahi Brasil. Indeed Sog. Laut E1. LF Firmino. Firminol. Lical. E vou jogar. Muito obrigado a você que apareceu aqui. E continuamos oportunamente. Essa aí é a nossa campanha. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Feliz dia das noites. Provavelmente vai rolar diário dessa sessão também. Vou tentar fazer. Até a próxima. E bota lá no site. Perfeito, perfeito. Valeu aí. Falou, falou. Boa noite. Boa noite. Um...